Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Vamos embora. Deputado Márcio, deputada Célia, deputada Tânia Rodrigues, presente, deputada Marta, deputado Átila Nunes, deputado Rafael do Gordo, deputado Bebeto, deputado Gustavo Schmidt, Dani Pessoa, Luiz Paulo, Pedro Brazão, Flávio Serafini, deputado Serginho, deputado Val, deputados que estão aqui nos acompanhando pelo Zoom. Bom, boa tarde a todas e todos. Espero não ter deixado saudade aí. Não ter deixado saudade aí. É isso, Luiz? É isso, Luiz. É isso, Luiz. É isso, Luiz. Então vamos lá. Anuncio. Muita saudade. Espera aí um instante, Luiz. A única condição de abornarmos as suas faltas é se o senhor mostrar, de fato, o peixe no anzol saindo do rio. Tem um vídeo, Luiz Paulo. Tem vídeo. Tem vídeo. Uma questão de ordem, presidente. Tem um vídeo saindo e tem um vídeo voltando. Oi, Márcio. Márcio Pacheco. Na verdade, a deputada Célia Jordão tem uma, pela ordem, para fazer a vossa excelência. Por favor, deputada Célia. Presidente, para solicitar a inclusão na pauta do meu PLC 41 barra 2021. 41 barra 2021, é o que trata da municipalização? Da APA de Tamuz. Então, eu queria, antes de trazer a pauta, pedir ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça e a vossa excelência que possa justamente, juntamente, a comissão especial de vossa excelência, junto com o deputado Márcio, fazer uma audiência pública e aí, em seguida, a gente traz a pauta. Pois, perfeitamente, presidente. Pode ser, Márcio. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou propor, então, uma audiência pública feita pela CCJ, porque há um debate sobre legalidade, faço pela CCJ, convidando as demais comissões e as autoridades propostas para a deputada Célia para um debate amplo na CCJ. Deputada Lucinha está presente, tá? Lucinha, deputada Lucinha. Senhor presidente, eu e o deputado Luiz Paulo, agora, acabamos de ver o tamanho dos peixes que foram pescados. E, segundo o deputado Gustavo Schmidt, são verdadeiros, não foram comprados nos açougues na região do Pantanal, são absolutamente... Certo. E estão ali à prova. Só que um deles, com todo respeito, exatamente esse peixe aí, estava com uma etiqueta, açougue... É, São Judas Tadeu. Não, é porque... Foi lá no Rio Trombetas, lá no Oriximiná, no Pará. Lá nem açougue tem, deputado. Nem açougue tem. Parece que a isca são os mosquitos que você bota lá, né? São tão grandes... Dessa vez, nem mosquito teve. Pouco peixe, mas grandes. Anuncio, em regime de urgência e discussão, o único projeto de lei complementar 42 de 2021, de autoria do deputado André Siciliano, que regulamenta o artigo 226-A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que institui o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro. Ele é de pareceres das comissões de condição e justiça, legislação constitucional complementar e códigos, de minas e energia, de economia, indústria e comércio, de ciência e tecnologia, de saúde e educação, de segurança pública, de saúde e polícia, de defesa do meio ambiente, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de condição e justiça, deputado, Márcio Pacheco. Sr. Presidente, pareceria pela constitucionalidade. Sr. Presidente, qual é o projeto? 42 de 21, PLC. É o do Fundo Soberano. Eu só quero é discutir a matéria. Todos nós. Deputados pela comissão de legislação constitucional, cumprimentar e códigos, deputado Bruno Dauaire, deputado Bruno Dauaire, deputado Rosenberg Reis, nosso aniversariante do dia, deputado Rosenberg Reis, deputado Alexandre Freitas, deputado Marcelo Dino, deputado Eurico, deputado Pedro Ricardo, deputado Pedro Ricardo, deputado Adriana Márcia. A presidência indica como relator especial, deputado Luiz Paula, pela comissão de legislação constitucional, cumprimentar e códigos. Sr. Presidente, sobre o Fundo Soberano, deputado Bebeto, o meu voto é totalmente favorável. Acho que é um fundo que pode ajudar a estruturar a nossa economia e a nossa política de desenvolvimento econômico e social. Estou votando favoravelmente. Pela comissão de minas e energias, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Charles Batista, deputada Zeidan, deputado Felipe Pobel, deputado Anderson Moraes. Por indicação da presidência, relator especial, deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Pela comissão de economia, deputado Noel de Carvalho, deputado Noel de Carvalho, deputado Valdeque Carneiro, deputado Valdeque Carneiro, deputada Célia Jordão. Pela comissão de ciência e tecnologia, deputado Valdeque Carneiro, 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 deputado Valde o aniversariante do dia e aqui manifestar nosso parecer favorável. Pela Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Bebeto, pelo que eu pude saber, foi avô mais uma vez, então parabéns, deputado. O parecer é favorável com emendas, buscando aperfeiçoar o projeto. Pela Comissão de Segurança Pública, delegado Carlos Augusto. Doutor delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Boa tarde, presidente. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Vale a ser favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Pra discutir o deputado Luiz Paulo e em seguida o deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdéque Carneiro. Presidente, deputado Valdéque Carneiro. Deputado Carvalho, presidente. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que participam da ordem do dia, quer seja de forma remota, quer seja de forma presencial. Vamos discutir o projeto de lei complementar 42 de 2021, de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que regulamenta o artigo 226-A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que institui o fundo soberano do Estado do Rio de Janeiro. O artigo 1º define claramente o que é o fundo soberano. Trata-se de um fundo especial de natureza financeira e contábil vinculado ao Poder Executivo Estadual, com as seguintes finalidades. Constituir uma poupança pública com os recursos provenientes da... oriundos da exploração de petróleo e do gás natural. Mitigar a volatilidade e a instabilidade dos fluxos de arrecadação provenientes de indenizações pela exploração de petróleo e gás natural. Garantir a sustentabilidade fiscal do nosso Estado do Rio de Janeiro no curto, médio e longo prazos. Aumentar a economia para futuras gerações. Proteger a economia fluminense do excesso de volatilidade das receitas oriundas dos ROETs e participações especiais, que abruptamente oscilam com a variação do preço do barril do petróleo e com a variação do câmbio do dólar, especificamente. E, finalmente, serve este fundo soberano para financiar o desenvolvimento social e econômico do Estado do Rio de Janeiro. Fiz questão de dizer da finalidade do fundo, porque essa é a questão central. Os recursos desse fundo se originarão 50% dos recursos recuperados oriundos de termos de ajuste de conduta, decisões administrativas, judiciais e indiciamentos legislativos referentes às participações especiais devido pelo concessionário de exploração de petróleo e gás. Como, por exemplo, pode vir a ocorrer quando dá aprovação do relatório final da CPI que investiga as perdas acumuladas nos últimos 10 anos das participações especiais, como também do ICMS oriundo da cadeia produtiva de petróleo e gás. E, além disso, 30% desse fundo será composto através do excedente de arrecadação tomado com o parômetro o exercício financeiro imediatamente anterior. No caso específico, o exercício financeiro de 2020, visto que a emenda constitucional que gerou o artigo 226-A foi aprovada no ano de 2020. Dito isso, Sr. Presidente, produzimos nesta Lei Complementar diversas emendas para aperfeiçoar a excelente proposta de V. Exª. Primeiro, concordamos com a emenda que também V. Exª. fez que o gestor desse fundo, que deverá presidi-lo através do Conselho, deva ser a Secretaria de Planejamento e não a de Fazenda. visto que a Secretaria de Fazenda toma conta do Tesouro e a Secretaria de Planejamento é que tem a missão de pensar o planejamento de curto, médio e longo prazo. Além do mais, acredito, deputado Valdeque Carneiro, que os nossos reitores das nossas três universidades deveriam fazer, ter assento no Conselho do Fundo do Soberano, porque são as universidades, deputado Eleomar Coelho, que podem, junto com o seu saber, ajudar o Estado a se levantar do buraco que está e fazer com que esses investimentos sejam, de fato, estruturantes e não apenas uma panaceia para um momento difícil. Dito isso, continuo, Sr. Presidente, porque queria deixar mais uma palavra sobre esse fundo. O Espírito Santo, Estado do Espírito Santo, tem um fundo soberano e tem uma legislação que esta proposta aguarda algum grau de aproximação. Então, regulamentar a emenda constitucional por lei complementar é um princípio imperioso e esta lei ser sancionada este ano, deputado Eleomar, é mais importante ainda. Por que, deputada Célia Rocha? Se a senhora olhar no orçamento de 2021, a previsão orçamentária da arrecadação do ROE de participação especial, era 13,6 bilhões de reais. 13,6 bilhões. Função da variação cambial, da variação do barril de petróleo e dos diversos apertos que as concessionárias têm recebido dos poderes legislativo e executivo através da CPI, essa arrecadação não será inferior a 17,6 bilhões de reais. Por via de consequência, terá aí uma margem a maior de 4 bilhões de reais. se eu fizer incidir 30% para o Fundo Soberano, ele já abre o seu caixa com no mínimo 1,2 bilhões de reais. Então, pedi para discutir a matéria, para chamar atenção para esses pontos e, desde já, quando voltar em segunda discussão, no mérito, estarei votando favorável. muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador, inscrito a deputado Valdéio Carneiro. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhoras senhores deputados, também assumo a tribuna para fazer a discussão deste projeto de lei complementar que disciplina o dispositivo da Constituição relacionado ao fundo soberano instituído no Estado do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Quero, em primeiro lugar, lembrar, deputado Bebeto, minha saudação aí, parabéns à família, felicidades. Quero, sobre o tema, lembrar, em primeiro lugar, que nós estamos tratando de um dispositivo que tenta proteger o Estado do Rio de Janeiro diante de uma riqueza importante que nós temos aqui. Nós somos o maior produtor de óleo, de petróleo do Brasil, produzimos, provavelmente, algo em torno de 80% da produção nacional e, consequentemente, é importante que o Estado tenha uma estratégia não apenas de poupança pública, mas também de desenvolvimento econômico e social a partir dessa riqueza que pertence ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o Fundo Soberano se propõe a ser um investidor estratégico em áreas que possam estruturar essa agenda de desenvolvimento. Durante o debate do dispositivo constitucional, eu chamava a atenção para dois aspectos que me parecem muito importantes. O primeiro deles, o primeiro deles, não considero possível que se possa formular, Renata, implementar um projeto estratégico de desenvolvimento no Estado do Rio de Janeiro, nem em nenhum lugar que não tenha foco ou que não tenha como um dos focos prioritários o enfrentamento, Eleomar, a pobreza, a miséria, a desigualdade, porque não é possível sustentar o desenvolvimento com tanta gente sofrendo, com tanta gente excluída, com tanta gente do lado de fora. Então, eu acho, Luiz Paulo, que a agenda do desenvolvimento econômico, que nós temos debatido frequentemente isso, até publicamos juntos um artigo sobre o tema, a agenda do desenvolvimento econômico não pode estar desconectada da agenda do desenvolvimento social. Nós temos repetido como um mantra, o problema da crise econômica do Estado é um problema de receita, sim, de receita. Temos que gerar receitas novas, mas temos que gerar receitas novas e ter instrumentos fortes, próprios, para distribuí-las também. Porque é o processo de geração e de distribuição das riquezas que vai nos permitir enfrentar com políticas, com programas, com ações, a pobreza e a miséria. Sem isso, não há desenvolvimento, a não ser que a gente queira uma agenda de desenvolvimento apenas para poucos, apenas para alguns, não é isso que estamos propondo aqui. E o segundo aspecto que eu quero ressaltar é o aspecto relacionado ao papel da ciência, da tecnologia e da formação de quadros, deputado Flávio Serafini. A agenda contemporânea do desenvolvimento não pode deixar de levar em conta que não há desenvolvimento sem investimentos estratégicos e estruturantes no Parque Científico e Tecnológico do Rio de Janeiro. Isso quer dizer concretamente laboratórios de pesquisa, bolsas de pesquisa, fomento às instituições que formam quadros, que produzem conhecimento, que socializam conhecimento e é um pouco esse debate que eu tenho aqui feito desde que essa ideia importante que o presidente André Ciliano nos propôs começou a ser debatida. Um, um, não desvincular, não fazer uma separação formal, positivista, funcionalista entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Os dois estão inevitavelmente imbricados e articulados. E, por outro lado, não deixar de considerar a ciência, a pesquisa, a inovação e as instituições que atuam nesse campo como pilares, como pilares de qualquer projeto estratégico de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, mais ainda nesse Estado, mais ainda nesse Estado que é detentor do principal acervo, e eu repito isso aqui, o principal acervo de instituições de ciência e pesquisa do Brasil está no Rio de Janeiro. Universidades federais, universidades estaduais, institutos federais de educação, ciência e pesquisa, institutos federais específicos nas várias áreas do conhecimento, institutos estaduais de pesquisa. Então, são as duas questões que eu queria levantar aqui e aí, no detalhamento do projeto, no detalhamento do projeto, nós fizemos algumas emendas, e eu vou concluir, André, que eu quero aqui repisar algumas delas. Primeiro, no Conselho Gestor, no Conselho Gestor, eu acho muito importante que estejam presentes duas representações que não estão relacionadas aqui. Por um lado, as representações das universidades e dos institutos de educação, ciência e tecnologia do Rio de Janeiro. Nós temos que ter os reitores dessas instituições representados aqui. Temos que ter também representado aqui, já que são citados vários órgãos estaduais, temos que ter aqui no Conselho Gestor a FAPERG, a FAPERG, que é a agência de fomento à ciência e à pesquisa, André. A FAPERG é o órgão central de fomento à pesquisa no Rio de Janeiro. A FAPERG é quem organiza e faz o processo de financiamento dos projetos, das inovações, daquilo que vai se transformar em patente registrada. Então, a FAPERG é muito importante. E do ponto de vista governamental, do ponto de vista governamental, eu acho que falta aqui nesse Conselho, falta nesse Conselho, a representação da Secretaria de Desenvolvimento. Porque, afinal de contas, o Fundo Soberano é o que consta na Constituição do Estado e é o que vai constar na sua regulamentação por lei complementar. O Fundo Soberano quer ser não apenas uma poupança pública, mas um agente indutor do desenvolvimento. Nesse sentido, eu acho que tem que ter dentre as representações governamentais a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que me parece faltando aqui nessa proposta original. Também queria fazer uma outra ressalva. No caso do Conselho Gestor, que é quem vai tomar as decisões sobre os investimentos que vão ser feitos, sobre as aplicações financeiras que vão ser feitas, eu não acho que a Presidência, viu, Eleomar, não acho que a Presidência tenha que ficar definitivamente com o órgão governamental. Uma coisa é a gestão executiva do fundo, uma outra coisa é o Conselho Gestor. E aí, uma proposta que nós estamos fazendo é que o Conselho Gestor, Flávio, tem uma presidência definida em rodízio. Em rodízio, e a cada gestão tem uma presidência que seja oriunda da representação governamental e na outra gestão tem uma representação, tem uma presidência que seja oriunda da representação das outras instituições. porque uma coisa é a responsabilidade gerencial. Quem vai executar os recursos do fundo, isso, claro, é uma ação governamental. Agora, o Conselho Gestor, o órgão colegiado que vai deliberar sobre as diretrizes, os princípios, do que vai ser investido e do que vai ser aplicado, eu acho que precisa que essa presidência, que a presidência desse Conselho seja uma presidência que itinere, que circule um período com o governo, um período com as outras instituições. Tem o MP, tem a Defensoria, tem as representações que eu estou propondo aqui dos reitores, enfim, então, isso eu acho que vai arejar, vai democratizar e não vai, não vai, digamos assim, enclausurar o Conselho, o Conselho Gestor, numa lógica estritamente governamental. Repito, uma coisa é a execução do fundo, essa é uma ação executiva. Uma outra coisa é o colegiado superior do fundo que vai fixar e aprovar as diretrizes. Nesse caso, não tem que ser sempre uma presidência governamental, acho que as entidades e instituições representadas no Conselho têm que ter a oportunidade de ir em rodízio, viver também a experiência de presidir esse importante órgão colegiado. Enfim, tem outras sugestões que eu quero fazer, mas as emendas foram apresentadas, teremos outras oportunidades para discutir a matéria nas comissões, na CCJ, enfim, de qualquer maneira, é importante ter em mente e ter o foco nesses dois aspectos que eu acho centrais. Um, projeto de desenvolvimento tem que combinar, tem que articular a agenda da economia com a agenda do desenvolvimento social. E, não é possível ter um projeto de desenvolvimento que não seja sustentado pela ciência, pela pesquisa, pela formação de quadros no Rio de Janeiro, pela inovação, e, portanto, são as questões que eu queria aqui ressaltar, entre tantas outras, desse projeto que hoje propõe a regulamentação do Fundo Soberano que já está inscrito na Constituição do Estado. Muito obrigado. Deputado Flávio Serafim para discutir a matéria. Boa tarde a todas e todos. Venho à tribuna discutir o projeto de lei complementar 42 de 2021 de autoria do deputado André Siciliano, que regulamenta o artigo 226-A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que institui o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou debater esse PLC resgatando um pouco o debate que a gente fez quando da aprovação da emenda constitucional que regulamentou o artigo 226-A da Constituição. Eu presidi nessa Casa a CPI do Rio Previdência com a participação muito ativa de vários deputados e deputadas. Estou aqui com a deputada Leomar Coelho, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro, que foi o nosso relator. E, ao longo do trabalho dessa CPI, a gente viu como as receitas que são destinadas ao Rio Previdência para garantir seu equilíbrio são importantes para o conjunto da máquina pública, das finanças do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, eu fiquei resistente à aprovação da emenda constitucional porque, na prática, o excedente da contribuição de Reuters participações especiais são distribuídas na mesma proporção que já eram anteriormente. Ou seja, uma maior parte para o Rio Previdência, uma menor parte para o FECAM e para o FISED. O que o estabelecimento do Fundo Soberano faz é pegar uma parte da arrecadação a mais que há de um ano para o outro e fazer uma nova destinação para esse fundo. E, naquela ocasião, eu me convenci de que havia razoabilidade em pegar uma parte dessa destinação excedente acima do que havia sido arrecadado no ano anterior para formar um fundo que fosse voltado para investimentos. Por que que era importante? Não é porque o Rio Previdência não precise dessa receita. É porque a destinação dessa receita de forma cuidadosa, como foi recortado, como 30% do recurso excedente para um fundo de investimentos, significa que, ao mesmo tempo que a gente continua tendo a maior parte da destinação dos róditos e petróleos para garantir o equilíbrio do Rio Previdência, a gente destina uma parte também para investir no Rio de Janeiro. Esse Estado que vem há 40 anos em decadência econômica, perdendo peso na Federação e vendo a sua economia empobrecer, se desindustrializar e ficar cada vez mais dependente justamente da cadeia do petróleo. Então, ter investimento no Estado pode ser muito importante para diversificar essa nossa economia. Mas, por outro lado, a gente continua preocupado sempre com o equilíbrio do Rio Previdência. Então, eu fiz uma emenda que é uma emenda de um detalhe, mas que pode ser importante para, de fato, dar esse caráter do fundo como um fundo financiado com os recursos excedentes, que foi só uma emenda vinculando o IPCA ao ano de referência que vai ser comparado. Por exemplo, ano que vem vai comparar com esse ano. A gente já sabe que a inflação anualizada nesse momento no Brasil está acima de 10%. É a inflação mais alta dos últimos 26 anos. É importante que haja essa correção com base no IPCA quando for fazer a comparação de um ano com o outro para que esse excedente tenha, de fato, base na realidade e não seja, de alguma forma, ampliado pela inflação que desvaloriza a arrecadação e faz parecer, então, que o que foi arrecadado teve valor superior. Além disso, eu fiz algumas outras emendas para estimular que o fundo tenha esse caráter de investidor em ciência, tecnologia, educação, desenvolvimento econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu não vejo muito sentido no Estado do Rio de Janeiro ter um fundo com características de poupança, porque a destinação anterior dos róditos de participações especiais do petróleo já cumpriam esse papel. Quando os róditos de participações especiais vão destinados ao Rio Previdência, ela forma uma poupança vinculada ao Rio Previdência que, quando o valor do petróleo cai e os recursos do Rio Previdência deixam de ser suficientes para pagar a folha de pagamento dos aposentados, esse dinheiro está lá justamente para garantir a cobertura, corrigindo a distorção de décadas de recursos que o Estado deveria ter sido passados para o Rio Previdência e não repassou. Então, criar um fundo poupança significaria só deslocar a poupança do Rio Previdência para uma nova poupança. Nesse sentido, eu não vejo qual o mérito para o Estado se fosse esse o caminho. Mas, sendo um fundo de investimento, podendo investir em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento, é importante e essa Casa tem debatido muito nesse sentido. Por exemplo, a gente tem debatido muito a importância de se fomentar o complexo econômico e industrial da saúde no nosso Estado. um Estado que tenha Fiocruz, um Estado que tem pesquisas de ponta em saúde também na UFRJ, em outras universidades, que tem grande peso também da indústria farmacêutica, da indústria química, ele precisa ser mais proativo para se inserir nesse sistema, que é um sistema que o Estado do Rio de Janeiro já tem uma vocação e que pode contribuir muito para superar esse quadro que alguns autores têm chamado aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro de uma economia oca. Para superarmos esse quadro de uma economia oca, temos que ter cadeias produtivas articuladas. E, por exemplo, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é um complexo que demanda muita tecnologia, muita ciência, e agora, nesse período de pandemia, ficou evidente a sua importância, a gente consegue, dessa forma, estimular caminhos de desenvolvimento soberano para o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente fez algumas emendas que vão nesse sentido de buscar aperfeiçoar o fundo para que ele tenha esse caráter de impulsionar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Ainda continua em discussão o PLC 42-2021. O projeto recebeu 63 emendas e eu vou pedir aos deputados Luiz Paulo e deputado Márcio Pacheco que possam realizar na semana seguinte, a semana do dia 2 de novembro uma audiência pública onde vamos debater o projeto em si. Na verdade, eu queria discutir ali, mas vou daqui dois minutos. Eu mesmo produzi emendas ao projeto, eu fiz um debate com as universidades, com alguns economistas, com Fecomércio, Fijan, CDL, onde recebemos contribuições. Por exemplo, a questão do fundo ser um fundo de investimento, não de poupança. Deputado Noel, está aberto o seu som. Deputado Noel, ok. E eu mesmo produzi algumas emendas, por exemplo, um conselho consultivo, eu apresentei a emenda ao projeto, criando um conselho consultivo, e uma coisa que os economistas, por unanimidade, que assim como ecologista, economista, também tem diferenças. Difícil ter unanimidade. Mas, deputado Atila Nunes, quem tem que presidir o fundo é o planejamento, ao invés da fazenda, que a fazenda sempre é para arrecadar e não gastar. O planejamento planeja e pensa no futuro. Então, eu fiz essa emenda também, deputado Valdeque Carneiro. Então, um total de 63 emendas. na semana que antecedeu a última semana, nós fizemos uma discussão na semana do dia do dia 16, lá no município de Itaguaí, uma discussão com o CDL, com a Rural, com o Instituto Federal, com a empresa que toca lá, o submarino, sobre o fundo. Nós vamos fazer esse debate em várias regiões do Estado. Na próxima sexta-feira, convidando os senhores parlamentares, deputadas e deputados, vamos estar no município de Campos, discutindo prioridades para investimentos na região de obras estruturantes que possam atrair novos investimentos para o Estado do Rio de Janeiro. Então, agradeço as emendas, eu acho que é um projeto muito propositivo para que a gente possa criar uma nova matriz no Estado do Rio de Janeiro que a gente possa desenvolver a indústria porque, como diz os economistas, a gente precisa resgatar as indústrias do Estado. Diz o nosso Mauro Osório que a produção industrial no Estado é oca e a gente precisa criar novas matrizes. Nós temos somente 9% dos nossos empregos no Estado são na área da indústria. A gente precisa desenvolver essa área, por exemplo, o Estado de Santa Catarina, 28% dos empregos estão na área da indústria. E a gente precisa dar essa contribuição entre tantas outras áreas, também discutir a indústria, a questão do fundo. Então, nosso muito obrigado. São 63 emendas. Vamos fazer na semana do dia 9 de novembro uma audiência pública. Ok? Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3263 de 2020 de autoria do deputado Jair Lintenco que dispõe sobre a possibilidade de inserção de mais de uma unidade no CPF ou CNPJ do consumidor de unidades consumidores urbanas e rural do sistema de geração de energia fotovoltaica da outras providências. Pareceres. Deputado Noel, o seu som está aberto, deputado. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel, o seu som está aberto. Vossa Excelência quer usar da palavra, deputado? Não está chegando o som, só está dando o eco. Não está chegando o som, só está dando o eco. Eu gostaria apenas de pedir, solicitar que o senhor permitisse que eu tivesse a honra de ser o autor desse projeto que eu considero muito importante, especialmente pela forma em que ele está sendo conduzido pela presidência. Eu gostei muito do pronunciamento do deputado Valdeck, gostei muito do pronunciamento do deputado Luiz Paulo. Eu acho que, com certeza, serão necessários alguns ajustes, etc., mas essa ideia sua de fazer repartes em várias regiões, estados, etc., para ouvir opiniões bem generalizadas, para fazer o ajuste necessário, eu acho que esse projeto vai ser uma das mais poderosas armas para que o Estado do Rio de Janeiro retome o seu desenvolvimento e beneficie muito todos os moradores e moradores desse Estado maravilhoso. Obrigado pelas palavras, deputado Noel, quando voltar ao plenário, nós vamos conceder com autoria primeiro a vossa excelência. Muito obrigado. Relator, deputado Márcio Pacheco, presidente de Parecês das Comissões de Minas e Energia, Defesa do Meio Ambiente, Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. A presidência convida o deputado Chiquinho da Mangueira para emitir o parecer pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chico Machado. Parecia favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Carlos Mink. Carlos Mink. Presidente, parecer é favorável. Depois eu vou discutir a matéria. Matéria muito boa. Eu fiz emendas. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Nós estamos escolhendo o parecer ao projeto de lei 3.263. É o segundo da pauta do dia, hein? Deputado Noel de Carvalho. favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Aparecer favorável, senhor presidente. Apareceres emitidos em discussão. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink para discutir. Apareceres emitidos em discussão. Deputado Carlos Mink para discutir. Por esse projeto importante. Que acaba sendo um estímulo. Ao uso da energia solar. Eu fiz emendas. Porque como já há uma lei. De quatro anos atrás. De nossa autoria. Lei essa. Que o deputado André Siciliano. Fez uma outra lei ampliando. Então, algumas das emendas. Que nós apresentamos. Foi para pegar essa sugestão. Ótima. Do deputado Jair Bitancur. E acrescentar a lei já existente. Até para salvar o projeto. Porque senão. Ele poderia ser considerado. Prejudicado por uma lei. Mas essas nossas emendas. Visam garantir. Que o projeto seja aprovado como lei. E amplie. A lei nossa. Que aliás. Já foi modificada. Pelo próprio deputado André Siciliano. Que também é um fã. Da energia solar. Eu também gostaria de dizer. Que nós estamos a véspera. As vésperas do encontro. De Glasgow. A copa do clima. E o Brasil vai chegar muito mal. Nessa copa do clima. Vai chegar mal. Porque o desmatamento. Está aumentando. E porque o Senado. Aprovou uma matéria. Que diminui. As nossas metas climáticas. Que nós. Nós fizemos. Lembrando que quando eu fui ministro. O Brasil foi o primeiro país. Em desenvolvimento. A ter meta de redução das emissões. Na época. Presidente André Siciliano. Nós fizemos a carta. Dos ventos. Em 2009. Com dez medidas. Para alavancar a energia eólica. Inclusive. Tirando os impostos. No caso. O IPI. E garantindo leilão exclusivo. De eólica. Em onze anos. A energia eólica. Passou de um por cento. Da matriz. Para onze por cento. Da matriz. E depois. Fizemos a carta do sol. E a lei estadual. Da energia solar. Que não só. Tira imposto. Como garante. Também. Implementação. Da energia solar. Em estádios de futebol. Escolas. E outros. Locais. Portanto. O projeto. Do Jair de Tancur. É muito bom. Nós fizemos emendas. Para condensá-lo. Nas leis. De minha autoria. E também de autoria. Do André Siliano. E nesse momento. É fundamental. Apostarmos. Em energias renováveis. E alternativas. O relatório. Dos comitês científicos. Da ONU. Mostram. Que a questão climática. Não é para daqui a vinte. Quarenta. Cinquenta anos. É para já. Já está acontecendo. Essa nossa crise. Hídrica. Energética. Tem que ver. Com o regime de chuvas. Esses eventos climáticos. Vão ser cada vez. Mais extremos. E mais frequentes. Portanto. Vamos avançar. Com aperfeiçoamento. E com aprovação. Do projeto. Do nobre deputado. Jair Bittencourt. É a nossa fala. Presidente. No momento. Que alguns. Tentam. Depreciar. As energias alternativas. E renováveis. E nós. Temos que afirmá-las. Mesmo o governo. Sendo negativista. Negacionista. Nós. Nos estados. Podemos. E devemos. Avançar. Com uma pauta. Climática. Vigorosa. Era isso. Muito obrigado. Obrigado. Continua. Projeto de lei 3.263. Continua em discussão. Não havendo o que ele discutir. Encerrado a discussão. O presidente de proposta recebeu quatro emendas. E retorna às comissões. Em tramitação ordinária. Segunda discussão. A redação do vencido. Assim emendado. Projeto de lei 4051-A de 21. De autoria da deputada Dani Monteiro. Que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010. Incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro. A semana estadual do hip hop. Em discussão. Não havendo o que ele discutir. Encerrado a discussão. Em votação. Em emenda de redação. Seus que aprovam. Eles como estão aprovados. Em votação. Projeto assim emendado. Seus que aprovam. Eles como estão aprovados. Vai autógrafo. Declaração ao final. Projeto de lei 4450-A de 21. De autoria do deputado Dionísio Lins. Que dispõe no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Sob ampliação do atendimento em clínicas médicas e psicológicas. Para cadenciamento junto ao DETRAN e da outras providências. Em discussão. Não havendo o que ele discutir. Encerrado a discussão. Em votação. Em emenda de redação. Seus que aprovam. Permaneçam como estão aprovados. Em votação. Perdão. Em votação. Projeto assim emendado. Seus que aprovam. Permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em votação. Em discussão. A única projeção de resolução 541-2021. De autoria da deputada Mônica Francisco. Concede o prêmio Dandara para Maria Isabel Monteiro. Parecer da comissão de normas internas e proporções externas favorável. Novo parecer a emenda de plenário da comissão de normas internas e proporções externas. Contrário. Relatores. Deputado Chico Machado e Márcio Canella. Em votação. Em votação. A emenda com parecer contrário. Seus que aprovam. Seus que aprovam. A emenda que não estão rejeitado. Em votação. Projeto original. Seus que aprovam. A emenda que não estão aprovado. Vai a promulgação. Em discussão. A única projeção de resolução 728-21. De autoria dos deputados. Samuél Malafaia André Siciliano. Concele. Concede o tido cidadão do estado do Rio de Janeiro. Ao comandante. Comandante. Aéreo Leste. Major Brigadeiro Duar Luiz Guilherme Silveira de Medeiros. Abstenção do novo. Na projeção de resolução 541. Parecida comissão de normas internas e proposições externas. Favorável. O deputado Márcio Canella. Em discussão. Havendo o que quer discutir. Encerra a discussão. Em votação. Seus que aprovam. Permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Com voto pela abstenção do novo. Projeção de resolução 729-2021. De autoria dos deputados. Samuel Malafaia André Siciliano. Concede o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro. Ao comandante da base aérea de Santa Cruz. Coronel Aviador. Marco Aurélio Soares Garcia. Parecida comissão de normas internas e proposições externas. Favorável. O relator do deputado Márcio Canella. Em discussão. Havendo o que quer discutir. Encerra a discussão. Em votação. Seus que aprovam. Permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Abstenção. Com voto pela abstenção do deputado Valdeque e do novo. Projeto de resolução 750-2021. De autoria do deputado Márcio Galberto. Concede medalha tirada dentro de respectivo diploma. A doutora Ângela Granda Martins. Parecida comissão de normas internas e proposições externas. Favorável. Relator do deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que quer discutir. Encerra a discussão. Em votação. Seus que aprovam. Permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Com voto pela abstenção do novo. Voto contrário. E voto contrário do deputado Valdeque Carneiro. Projeto de resolução 751-21. Abstenção no 750. Alexandre Freitas. Da bancada do pessoal. 750. Contrário da bancada do pessoal. Contrário da bancada do pessoal de 750. 750. Contrário. Deputada. 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 Enfermeira. Enfermeira. Abstenção. Deputado do enfermeiro. Deputada Marta. Contrário da bancada do pessoal. E abstenção do novo e do Alexandre Freitas. Projeto de resolução. Abstenção Carlos Mink. Carlos Mink. Abstenção Carlos Mink. Bom tempo. Abstenção. Projeto de resolução 751-2021. De autoria dos deputados Samuel Malafaia e André Siciliano. Concede título de cidadão do estado do Rio de Janeiro. Ao diretor do Parque de Material Aeronáutico do Galeão. Brigadeiro Engenheiro Alexandre Arthur Mazzini Javoski. Aparecida com a Comissão de Normas e Interes e Proposição Externa. Favorável. Relator do deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo o que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. vai a promulgação. Senhor presidente. Eu estava lá atrás. Se você não viu. No 750. Eu queria votar pela abstenção. Abstenção. Deputado Luiz Paulo e André Siciliano no 750. Presidente. PLC 42. Sobre. PR. PR 541. Só registrar a abstenção. Já registrei a abstenção. Está no PLC 42 também. PLC. 42. PLC 42 não foi a votação. Não foi a votação? Ah, está. Então, perfeito. O selenho está no terceiro lado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o próprio meio do artigo 47, o regimento interno, tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3581 de 2021, de autoridade do deputado Brazão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar o nome de fantasia na nota fiscal emitida por empresa, dos setores de comércio e prestação de serviços no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Estamos discutindo o PL 3581, o último da última página, C, o primeiro da página C. Pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Apareceu pela comissionalidade, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. É com vossa excelência, Noel. Favorável, deputado Noel de Carvalho. Favorável, deputado Noel de Carvalho. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, não sei se ajuda a fiscalização, não sei, mas não tenho absolutamente nada contra de botar na nova fiscal também o nome fantasia. Não sei se ajuda. Porque tendo o CNPJ, o controle vai se dar pelo CNPJ. Mas, na dúvida pro réu, voto favorável. Obrigado aí. Obrigado aí, Luiz Paulo. Presidente, desculpa. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Há vendo o que é que ele é discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 4484, de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que institui o Programa Estadual de Apoio ao Trabalhador Informal do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona, dependendo de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, Trabalho, Educação, Ciência e Tecnologia, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento. Para mim, de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, nós fizemos um levantamento e existem duas leis que tratam do tema. A Lei 8.395, de maio de 2019 e a Lei 8.816, de 11, de maio de 2020. Por essa razão, para que não prejudique o projeto, solicitar a V. Exª que o remetesse para a CCJ para uma nova análise. Presidente, eu prefere pedir a V. Exª. Antes de encerrar a presente sessão, vai declarar a vota a deputada Dani Antes, porém, queria aqui homenagear o nosso amigo, o nosso irmão, o deputado Rosenberg Reis, que está completando uma primavera. 37 anos. 37 anos. Me deram 34 aqui embaixo. Não é com 35, presidente? Não, presidente, me deram 34. Pela fisionomia, agradeci. Sim, mas é... Eu sou um traçado, quatro por quatro. Ué, pode cobra aqui no plenário ou não? Como é que é esse negócio? Pela ordem, senhor presidente. Já, já. Olha lá. O que é isso aí? O momento está atrás de você, hein? Sou eu, deputado? O que é isso? Sou eu. Terminou, Rosemar? Terminou, Rosemar? Não, termina, presidente. Não, queria te homenagear, pedir uma salva de palmas. Não, mas faz a concluir, concluir, por favor. Parabéns para você. Obrigado. Dessa data, Dessa data. Presidente, obrigado. Agradecer a todos os deputados e deputadas. Hoje é um dia especial. Mais um ano de vida que Deus nos concede. A Rosângela está... Cuidado com a cobra. Com a cobra. É o Miki que vai atrás dela. Quero agradecer a todos os deputados. É o Ibama. O Ibama já está em caminho. Eu vou, presidente. Quero reiterar aqui, convidar todos os deputados e deputadas e amigos do plenário. Vamos cortar um bolo lá, financiado pelo Marcos Miller. lá no vigésimo primeiro. É festa de crente, tá, presidente? Pode levar a cobra. Pode levar a cobra. Obrigado. Deputada Dani Monteiro. Depois dessa comoção aqui, é até difícil declarar voto, voltar aqui, mas vamos lá, porque o projeto que a gente aprovou hoje é muito importante e essa declaração é mais do que meritória. O hip-hop, ele salva vidas e liberta mentes. Ele é mais do que uma ocupação de lazer, um gênero musical. É a perspectiva da juventude se oportunizar e sonhar por si mesma. Porque nós, jovens negros, jovens vindos da periferia, toda vez que a gente desenvolve uma habilidade, uma paixão, algo que nos motiva e nos move, a primeira pergunta que ouvimos dos nossos responsáveis, daqueles adultos no nosso entorno, é quanto você vai ganhar com isso? Se isso que você está fazendo te dá dinheiro, maneira essa pintura, ela dá dinheiro? Essa arte, maneira, dá dinheiro? Porque ganhar dinheiro, sobreviver dentro da periferia, é regra básica, é regra zero. Então, para nós, jovens, a possibilidade de desenvolver um hobby, uma habilidade, é muito distante. No entanto, o hip-hop aproxima esses processos. Ele dá a oportunidade da juventude sonhar, mas dá a oportunidade também da juventude intervir diretamente na realidade. O hip-hop salva vidas e precisa ser dito dentro desse plenário. Porque, afinal, dia a dia, debatemos políticas aqui que impactam diretamente a vida das pessoas. E trago aqui, não é apenas uma data no calendário, é a oportunidade da juventude se sentir regulamentada dentro da legislação. Porque, muitas vezes, os desafios para colocar uma roda cultural para funcionar é, às vezes, a da legalidade do próprio Estado, que olha para aquele agrupamento de jovens ocupando a praça como vadiagem. Mas não. Aquilo ali é a possibilidade da juventude não ir para o tráfico de drogas. Porque hoje, se o jovem quer se vestir bem, se ele quer alimentar a sua família, se ele quer colocar comida na mesa, ele tem o hip-hop como opção. Ele não precisa ir para a criminalidade. Ele tem a oportunidade de, a partir dos seus, do aquilombamento entre comunidade, dizer, não, a partir disso aqui, a partir da minha arte, da minha própria performance, eu vou alimentar a minha família. Então, o hip-hop é o rap, é o break, é o grafite, é a possibilidade da nossa juventude de desenhar, construir saberes, novas linguagens, é a educação popular, é a forma da gente ensinar para os nossos jovens a linguagem. Hoje, o hip-hop dentro das escolas é a oportunidade de criar rodas de saberes com interesses do nosso jovem. Se hoje, aqui, deputados se perguntam como lidar com a evasão escolar, como lidar com o desinteresse do jovem no futuro do nosso país, a resposta está aqui, está nos nossos olhos, está em cada praça, está na possibilidade da juventude sonhar. Nós temos que pegar o nosso futuro com os nossos próprios braços. Se é a gente que tem que arrumar um lugar no mundo, se somos nós que temos que defender o futuro, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, o teto de gastos, se são coisas que impactam diretamente no nosso futuro, somos nós que temos que tomar o rumo desses processos. E o hip-hop é essa ferramenta potente da juventude. E falo aqui, presidente, porque já foi o samba, já foi o funk, porque não é sobre um gênero musical, é sobre a vida da juventude, é sobre a capacidade de viver e de sonhar. É isso que esse projeto trata, não é uma data, não é meramente uma ocupação na escola, é a resposta para o poder público construir políticas públicas de alto impacto social e baixo custo. Nosso mandato, a partir dessa semana, junto ao movimento de diversas rodas pelo Estado inteiro, estamos organizando uma semana estadual do hip-hop entre 8 a 14 de novembro. E essa semana, ela tem justamente a perspectiva de diversas outras semanas que já aconteceram, mas com as especificidades do nosso Estado. São mais de 200 rodas, são mais de 150 artistas em movimento cotidiano e contínuo, transformando-se a partir do hip-hop e salvando vidas. Então, agradeço a todos os deputados e deputadas que votaram favorável a esse projeto e chamo a todos. Chamo, inclusive, o deputado Átila, o deputado Alexandre, conheçam o movimento hip-hop, acompanhem essa semana do dia 8 ao dia 14 que estamos organizando, construam junto cada vez mais e mais jovens procuram o nosso mandato querendo aderir a essa campanha, querendo aderir a esse movimento e chamam aqui o poder público para construir também. Se todo mundo pergunta como entreter o jovem, como salvar a vida desse jovem com políticas de baixo custo orçamentário e alto impacto social, eu e o nosso mandato popular e coletivo jovem feminista está trazendo a resposta aqui. O hip-hop salva vidas e libertamentos. Senhor presidente, deputado Átila Nunes, deputado Átila, quantos anos do plenário, por favor, já viu cobra no plenário? Peraí, senhor presidente, em primeiro lugar, porque não é da sua época e muito menos da época da deputada Rosane Félix, que alguém gritou lá de funa Rosane e dela um fuego, não é não? Muita gente nem ela imagina, porque ela é muito menina. Tinha uma ilha aqui. Uma ilha, exato, aqui na Baía de Guanabara. Mas, eu estou interpretando, e não quero aqui absolutamente fazer uma fofoca política, eu estou entendendo como uma homenagem ao Instituto Butantan e, consequentemente, pela vacina, pelas vacinas. O governador Dória. Então, o que é uma dicotomia, considerando-se que a deputada Rosane Félix, gostou da dicotomia, né? A deputada Rosane Félix, né? É bolsonarista, é impressão minha? Não. Ela é bolsonarista. Então, prestando uma homenagem ao Butantan e por tabela ao Dória. E eu vou aqui repetir o que o Dória perguntou ontem. A senhora já esteve em Dubai? Você acredita que o Dória perguntou isso? Presidente, aqui só tem cobra criada aqui. Cobra criada é demais. E para dizerem que essa casa é uma casa de fofoca, que é o Instituto Butantan, que só tem jararaca, cobre, etc., aquela cobra é de mentira. Mas é uma cobra carinhosa que está emoldurando uma das deputadas mais bonitas dessa casa. deputada Rosane Félix. Por favor, por favor. Vamos botar. Ai, ai, ai. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar todos que estamos assistindo pela TV Alerj, cumprimentar todos os meus amigos, deputados e deputadas presentes. A minha performance hoje realmente está inusitada, gente. Os deputados já brincaram, alguns quiseram levar para casa, fez um sucesso aqui, já assustei muita gente, alguns acharam que era de verdade, mas, senhor presidente, seria cômico se não fosse trágico. O que me faz vir hoje e trazer essa cobra aqui, que apesar de muita gente ter pavor a esse répti, a esse animal, como membro da Comissão de Defesa dos Animais, senhor presidente, eu venho aqui defender e lamentar quando um animal como esse, importante demais, todos nós sabemos, para a biodiversidade ser maltratado. E para piorar, senhor presidente, eu estou falando de maus tratos vindo de um instituto que deveria proteger. Então, senhor presidente, coisas estranhas estão acontecendo no Instituto Vital Brasil. Nós temos informações que uma cobra rara, chamada Mussurana Montana, ela foi solicitada ao INEA pelo Vital Brasil e essa cobra morreu, morreu por maus tratos, morreu por falta de alimentação, morreu com fome. Senhor presidente, eu estou aqui com o laudo na minha mão e o laudo constatou a morte do animal, constatou que essa cobra morreu com fome. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês e o assunto realmente é muito sério, é que a gente precisa primeiro apurar por que que essa cobra foi abatida. Ela foi abatida sem a devida permissão do INEA. A gente precisa saber cadê a licença, cadê a autorização. Outro fato, senhor presidente, que me causa muita estranheza é que a morte dessa cobra ela serviu, ela serviu como desculpa, ela serviu como fundamento para o Instituto Vital Brasil fazer um contrato emergencial de quase seis milhões de reais. Quase seis milhões de reais com fundo, usando fundos de combate à pobreza, deputado. Então, e o mais interessante, gente, o mais inusitado nisso tudo foi a tramitação do processo. Deputado Alexandre, preste atenção, vê se você já ouviu falar nisso alguma vez. No dia 20 de setembro, às 14 horas e 32 minutos, foi assinado o ato de dispensação de licitação, da dispensa de licitação. No mesmo dia, dia 20 de setembro, após passar por mais de dez, passou por mais de dez, tramitou e apenas, perdão, passou por mais de dez sessões ali dentro, por mais de dez tramitações internas, gente. Quando foi, eu estou dando horário aqui, às 23 horas e 23 minutos, o contrato foi assinado pela presidente do Instituto Vital Brasil, a presidente Priscila Palhano e pelo diretor administrativo Antônio José. Agora, reparem que tudo isso foi na calada da noite, foi às 23 horas e 32 minutos que assinaram esse contrato. Aí vocês pensam que terminou, não. Onze dias úteis, passaram-se, onze dias depois, houve o pedido de empenho no valor de seiscentos e sessenta mil reais. No mesmo dia, o empenho foi encaminhado para a empresa Barra Nova Engenharia. Enfim, no dia 14, a autorização do pagamento foi emitida. Espera aí que eu vou te dar no final. Então, senhor presidente, há indícios que a obra do serpentário, e eu presto a vocês que prestem atenção no que eu estou dizendo. Há indícios que a obra do serpentário foi iniciada antes da assinatura do contrato e sem as licenças ambientais e da prefeitura. E ainda, senhor presidente, terminando, há indícios que mais empresas já receberam pagamento sem efetivação de prestação de serviço. Então, está aqui a denúncia, a minha equipe está empenhada, nós estamos fiscalizando, eu quero chamar a atenção do governador Cláudio Castro. O alerta está feito, governador Cláudio Castro, a gente só precisa ficar de olho e eu estarei de olho, eu estou acompanhando todo esse trâmite. Muito obrigada, senhor presidente. Nada mais a tratar na sessão ordinária, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, com autorização do plenário antecipio às sessões extraordinárias do dia, os seus que aprovam, eles estão aprovados. Está encerrada a ordem do dia. Está encerrada a ordem do dia. Deputada Lucinha, seu som está aberto. Deputada Lucinha, seu som está aberto. É que eu gostaria de ser coautora do projeto da Dani Monteiro. Fala mais alto, deputada. Fala mais alto, deputada. É que eu gostaria de fazer parte como coautora do projeto da deputada Dani Monteiro, por favor, da semana do Hip Hop. Ok. Ok. Presidência, chama a atenção da assessoria do som. Está dando eco e o som está baixo no zoom. Deputada... Já encerrou, Dani. Eu vou oferecer a pedido da deputada Dani Monteiro com a autoria. Então, Lucinha, Valdeque, nosso dançarino de Hip Hop, Chico Machado, Dionísio Lins, Renata Souza, enfermeira, Eliomar, Marta, Mônica Francisco, Bebeto. Ok. Carlos Mink. Carlos Mink. Carlos Mink. Está encerrada a sessão. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 26 de outubro de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 85ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 16 minutos. lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Carlos Mink. Presidente André Siciliano, para a vossa excelência avaliar, nós temos cerca de 10 projetos que são muito parecidos. São todos projetos de resolução que concedem medalhas a atletas parolímpicos. Vossa excelência avaliar se poderíamos votar em conjunto. Vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. No momento certo, eu vou propor isso ao plenário. Eu agradeço, deputado Carlos Mink. Anuncio em regime de urgência e votação de discussão projeto de lei 5010 de 21 de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 8.859 de 3 de julho de 2020, pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade com emenda, com voto em separado pela Constitucionalidade do deputado Luiz Paulo. Saúde favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Ciência e Tecnologia, contrário. Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Valdeque Carneiro e Tia Ju. Penendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Saúde, de Ciência e Tecnologia de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional às emendas de plenário. Presidência, convido o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Senhor presidente, o parecer é contrário a todas as emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Senhor presidente. Que a presidência defere. Deputado Luiz Paulo. Eu, na CCJ, fui derrotado por seis votos a um, volto a repetir, perdi de goleada seis votos a um, porque considerava, apesar de discordância minha no mérito, votarei contrário, que o projeto original estava mais flexível e mais palatável que o projeto com emenda. Mas, como fui derrotar de seis a um e ele rejeitou todas as emendas, não votarei, não farei voto divergente, porque também sei fazer os encaminhamentos. Perdi, acato a derrota. Mas, volto a dizer, não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Deputado Márcio já emitiu parecido. Pela Comissão de Saúde, primeiro, deputado Luiz, eu comecei com a vossa silência há pouco, o projeto, apesar de eu ter protocolado, eu ia conceder com autoria ao deputado Márcio. O que nós estamos fazendo? Nós estamos flexibilizando a determinação da 8859, que é a 8859, naquele momento onde a ciência dizia que todo cidadão deveria usar máscara, ainda nós tínhamos muita resistência pelos ditos negacionistas. Então, naquele momento, foi necessário ter uma lei obrigando o uso da máscara. Nós não estamos indo contra a ciência com esse projeto. Pelo contrário, nós estamos respeitando a ciência. Então, nós estamos remetendo à Secretaria de Estado de Saúde, lá com os seus técnicos, justamente baseado na ciência, para que eles possam flexibilizar, porque já é a hora. Está certo? Agora, vamos continuar mantendo em locais fechados o uso da máscara e toda uma determinação sempre, sempre ouvindo a Secretaria de Estado de Saúde. Aqui, eu disse ontem para o jornalista e repito, nós ainda continuamos acreditando na ciência e quem vai decidir quando e como e por quê? A ciência. A política, nesse caso, não vai intervir. Então, por isso, a lei que vamos remeter à Secretaria de Estado para que ela possa criar os critérios. De novo, ambiente fechado, máscara, e aí por diante. Eu acho que chegou a hora da gente começar a estudar a flexibilização, mesmo porque foi dito lá atrás que precisava pensar na economia, nos empregos. Então, passado 65% da vacinação, por hipótese, aqui no caso da capital, há Secretaria de Estado e aí o critério pode ser 70, 75, 80, 90, logicamente, quem vai determinar isso eram os técnicos da Secretaria de Estado de Saúde. O senhor me permite fazer um contraponto numérico? Sempre. Contraponto numérico. Sempre. Eu acredito na intenção de Vossa Excelência, mas não acredito na intenção de muitos outros políticos. O Estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e o senhor os conhece todos, não é só a capital. Esta lei tem um ano, ela é de outubro. O senhor pôde presenciar o descontrole total em alguns municípios, que eu prefiro não nominar, durante a pandemia, o descontrole total. E aí vou fazer uma conta com Vossa Excelência. A população abaixo de 12 anos não pode se vacinar. Ela representa, no Brasil, 17% da população brasileira. Para agilizar nossas contas, vamos imaginar que na cidade do Rio de Janeiro, ou no nosso Estado, seja 15%. Sobrou 85% da população. Vamos imaginar que, pelo menos, 5% não vão ser encontrados, não vão ser vacinados. Sobrou 80%. De 65% para 80%, estão faltando 15%. Está cedo, senhor presidente, numericamente, para a flexibilização. Se o senhor me dissesse assim, vai ser a partir do patamar de 75%, já começa a melhorar. O que era demais esperar mais 30 dias para ver se a pandemia vira endemia? Então, é essa a minha questão. Deputado Luiz, é numérico e ciência. Obrigado, presidente. Com todo respeito, vossa excelência, nós estamos remetendo para a Secretaria de Estado. Eles lá que vão criar os critérios. Porque, mesmo com a obrigação da máscara, vossa excelência sabe que figuras importantes da República nunca fazem questão, inclusive, de aparecer o público sem máscara. Com lei, sem lei, lei do... Aqui a gente produz leis que muitas das vezes a gente sabe que a gente precisa fazer cumprir, como tem a nossa comissão especial do Cumpras. Deputado Márcio, e vamos às outras comissões. Senhor presidente, muito brevemente, apenas no mérito. Vossa excelência foi muito feliz quando diz que esta lei não se trata de flexibilizar o uso de máscara. Não é isso. A lei trata porque nós fomos, por uma questão da pandemia crítica, a Assembleia Legislativa se posicionou com a obrigatoriedade do uso. O substitutivo aprovado que acolheu primeiro teor do projeto de vossa excelência e nós apresentamos o substitutivo emendas, faz com que a Secretaria de Saúde apenas tenha, seja provocada no contexto atual em que ela possa, pela ciência e pelos estudos técnicos, decidir o melhor momento da flexibilização. o que poderá ser feito ou não. E o projeto de lei e o substitutivo não dizem isso, não dá critérios, não dá a hora, a decisão é da Secretaria. E é por isso mesmo que no substitutivo nós não colocamos nenhum tipo de critério ou parâmetro, essa decisão é da ciência e é protegendo a ciência e o momento em que estamos vivemos que a decisão final da Secretaria e, portanto, pedimos desde já a aprovação desse projeto. É neste sentido, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, antes de emitir o parecer, eu gostaria de pedir a atenção do deputado Márcio Pacheco. Porque quando o deputado Márcio Pacheco hoje dá o parecer contrário às emendas, é preciso que a gente lembre que no primeiro parecer dado pelo deputado Márcio Pacheco, ele aprovou uma emenda que diz que a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção respiratória de que trata esta lei no âmbito do Estado do Rio de Janeiro será gradativamente flexibilizada nos locais estipulados por meios de resolução da Secretaria de Estado de Saúde, observando os seguintes parâmetros. E aí sim, ele coloca parâmetro. Então, distanciamento social, ambiente aberto e fechado, percentual de vacinação da população, realização de eventos testes e outros critérios... critérios... Só um minutinho, presidente, por favor. E outros critérios científicos pertinentes. Então, é para a gente não perder de vista que essa emenda, que inclusive, no meu entendimento, aperfeiçoou o projeto, essa emenda estabeleceu um parâmetro a ser examinado pela Secretaria de Saúde. É só para ficar claro, porque esta emenda, a Vossa Excelência repetiu na apresentação. Então, quando a Vossa Excelência diz contrário a todas as emendas, não se pode esquecer que esse parâmetro foi acolhido. Então, desconsiderando... essa emenda da comissão, isso que eu entendi. Sim, sim, mas eu faço questão de descartar isso, presidente. Queria um pouquinho de atenção, porque eu acho que essa emenda é importante para o convencimento que eu quero formar aqui. Então, considerando... Deputado Luiz, olha o convencimento da deputada Marta Rocha. Sim. Então, é importante, vamos ver... Eu tenho esse convencimento que esses parâmetros estabelecidos aqui vão direcionar que quem tem que dizer quando retiro ou não a máscara é a área da saúde. E eu confio na área da saúde. Eu tenho confiança que as pessoas serão responsáveis e vão levar em conta várias questões. A vacinação, que no meu modo de ver, seria interessante de ter 80%, por isso acolho a emenda do deputado Flávio Serafine e do PSOL. Mas o número de leites, o número de pessoas internadas, o número de pessoas hospitalizadas no CTI. Então, nesse sentido, o nosso parecer é favorável acolhendo também a emenda do PSOL. Voto divergente pela Comissão de Saúde. Deputada enfermeira Regiane. Acompanhe. Você não vai ter voto divergente, você tem que ter. Vai isso. Então, presidente, eu fiz também o discurso, estou votando pela Comissão de Saúde. Meu voto é divergente da relatora. Meu voto é contrário. Ok. Pode falar mais? Pode, pode. Então, presidente, eu ainda não consegui entender o motivo da gente trazer para aqui, para a LERJ, esse debate e essa discussão sobre liberação ou não da Máticara. Primeiro que, durante todo o período, e nós ainda estamos no período de pandemia, nós, toda vez que discutimos aqui, nós falamos o seguinte, nós temos autoridades sanitárias, tanto nos municípios, quanto no Estado do Rio de Janeiro, quanto a nível nacional e até internacional, para determinar quais são os caminhos, quais são as questões que devam ser debatidas e deliberadas por essas autoridades. No meu entendimento, o uso de uma máscara não impede em absolutamente nada que a economia avance em nosso Estado. As pessoas estão trabalhando, o comércio voltou a abrir, a máscara é uma proteção. Se não fosse assim, deputada Tânia, aqueles que estão dentro das unidades de saúde atuando com pacientes com Covid, todos eles já tinham morrido, porque o que protege a vida deles é a máscara, é o equipamento de proteção individual. Então, ainda tem muita Covid, o Hospital Ronaldo Gazola está lotado de pacientes que, infelizmente, são aqueles que optaram por não se vacinarem, e no meu entendimento, a máscara não impede em absolutamente nada. A economia está girando, as coisas estão funcionando, e a gente continuar com a máscara por mais um tempo, até o tempo que nós estamos, que está deliberado em nosso Estado, que é o tempo da pandemia. A partir do momento que as autoridades sanitárias determinarem que nós não estamos mais em Estado, Estado de calamidade pela pandemia, nós podemos tirar a máscara com tranquilidade. Hoje, eu não me sinto, não me sinto à vontade para tirar, para votar pela retirada da máscara, ou para encaminhar para a Secretaria de Saúde a responsabilidade dessa determinação. Nós não precisamos votar isso aqui hoje. Então, eu não estou conseguindo entender até onde vai essa questão, e por isso, meu voto é contrário na Comissão de Saúde. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rubens Montempo. Presidente, Comissão de Saúde. Acatou o voto. Não está, antes, porém, deputado Rosenberg. Acompanhe o relator, Sr. Presidente. 2 a 1. Deputado Rubens Montempo. Eu acompanho a enfermeira Rejane. 2 a 2. Só para poder expandir, que depois eu vou poder colocar mais algumas questões que são relevantes na minha opinião. Eu volto a dizer, acho que é importante a gente ouvir mais a ciência, as sociedades, o conselho que representa os secretários municipais de saúde, que é o COSEMES, inclusive, para que a gente possa ter uma atualização do status epidemiológico da COVID numa radiografia bem atualizada nos 92 municípios. E depois eu vou discorrer um pouco mais. Obrigado, presidente. Deputada Lucinha. 2 a 2. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Presidente, eu acho que... Está muito baixo a Lucinha, por favor. Infelizmente, eu estou com dificuldade, presidente. Ok. A minha posição é de que no momento que nós enfrentamos agora, eu não sou favorável à retirada da máscara, não. Eu acho que a máscara tem que continuar e cada município, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, fazer um cronograma estabelecido por todos os dados, né, que em correntura surjam através dos epidemiologistas que tratam dessa questão. Acho que tem que ser um encaminhamento assim. Cada município, junto com a Secretaria Estadual, analisar os parâmetros do seu município para ver se libera ou não. Tem que ser um ato em conjunto entre o município e a Secretaria Estadual de Saúde para ver se realmente dá para liberar a questão da marca ou se devemos manter a máscara por mais um tempo. Como vota, deputada Lucinha? Porque é justamente isso que o projeto se propõe. Estamos remetendo aos técnicos da Secretaria de Estado de Saúde e que cada município irá fazer a sua determinação. como vota, deputada Lucinha? André? Deputada Lucinha? Presidente? Sim. Presidente? Está me ouvindo, presidente André Siliano? Sim. O que estão aqui? Está muito ruim aqui em casa. Deputada André Siliano? Sim. Deputada André Siliano? Estou ouvindo. Como vota, Vossa Excelência, deputada Lucinha? Deputada Lucinha? Ela está sem imagem. Deputado Doutor Deodalto? Deputado Doutor Deodalto? Deputado Chico Machado? Acompanhe a deputada Marta Rocha. 3 a 2. Estou ligando para a deputada Lucinha. Deputada Lucinha? Por favor Deputada Não tem Luiz Paulo Aqui não tem Luiz Paulo É Marta Rocha ou enfermeira Deputado Marta Rocha 4 a 2 Deputado Deodalto Acompanha a CCJ presidente 5 a 2 Pela comissão de ciência e tecnologia Deputado Valdé Carneiro Senhor presidente Veja Como esse tema é complexo A lei 8859 A lei 8859 De 3 de junho de 2020 Que vossa excelência no seu projeto propõe Que possa ser flexibilizada de acordo com as autoridades estadual e municipais Inclusive para deixar clara a proposta O projeto não está propondo que tire máscara O projeto está propondo remeter as autoridades Eu tenho uma discordância Mas eu quero deixar claras as coisas Mas a situação é tão difícil Deputado Atânio Rodrigues nos visitando hoje aqui Que essa lei está em vigor E tem deputados em plenário sem máscara Essa situação é muito difícil entre nós Essa lei está em vigor Em pleno vigor E tem deputados em plenário sem máscara O que eu acho? Eu acho que a gente precisa Tomar cuidado Com a mensagem que a gente transmite para a sociedade Entendeu, Rejane? Essa é a minha preocupação Porque primeiro eu não acho que esse projeto Bom, cada deputado apresenta um projeto que bem entender A não ser se esse projeto deveria partir daqui Entendeu, Tânio? Eu não sei se deveria partir daqui Primeiro eu comecei deixando claro Que o André não está propondo que tire máscara Não é essa a proposta dele Mas eu acho que esse projeto De considerar a flexibilização da lei do ano passado Obrigado, Márcio Se o governo entende que chegou o momento Pode mandar uma mensagem para casa Pode mandar uma mensagem para casa Então essa é a minha preocupação Isso não tem que partir da Assembleia Eu acho que precisa levar em conta A taxa média de vacinação Acho que precisa levar em conta O comportamento da curva epidemiológica Em cada território Pode melhorar ou pode piorar Entendeu? Então a minha preocupação é essa E nesse sentido Estamos dando para aparecer As emendas As emendas Eu voto favorável A emenda número 2 Que eu acho também muito importante Pensar Eu até perguntei à deputada Matarotti Depois do voto que ela proferiu Os ambientes fechados É gravíssima situação Entendeu, André? Recinto fechado de uso coletivo Pensar em tirar máscara É uma loucura Nesse momento E vossa excelência Não está propondo isso Então assim Eu acho que a emenda número 2 É importante Porque na verdade Fala da necessidade De apresentação Do comprovante Do esquema vacinal completo Eu hoje cedo Fui treinar na academia André Eu levo meu comprovante Vacinal completo Eu sou controlado Na entrada na academia Ele quer constatar Se eu tomei a primeira E a segunda dose Para poder ingressar No recinto Então acho que a emenda Número 2 Eu aprovo Eu aprovo a emenda Número 4 Que fala da taxa De 80% Mas considera a possibilidade De alterar Em caso de piora Da curva epidemiológica Eu aprovo a minha própria emenda Que é aquela que preserva Os ambientes fechados De uso coletivo Então Meu parecer da comissão De ciência e tecnologia É favorável A emenda 2 A emenda 4 E a emenda 5 E contrário As demais emendas Pela comissão De assuntos municipais E do momento regional Deputado Carlos Macedo 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 Deputado Carlos Favorável Contrário Deputado Deputado Carlos Macedo Favorável Ok Com os pareceres emitidos Nós estamos em procedimento De votação Salvo os destaques Em votação Projeto original Que agora virou um substitutivo Da CCJ Com forma de final de redação O senhor diz que aprova Apenas que não estão Aprovado Estou votando o contrário Sr. Presidente Com voto o contrário Eu vou colher os votos contrários Deputado Luiz Paulo Deputado Ubers Montempo Deputado Flávio Serafini Valdeck Deputada Renata Deputado 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 Carlos Mink Carlos Mink Eliomar E deputado Da enfermeira Dani Monteiro A sobre a mesa Requerimento de destaque A emenda número 3 Alguém queira encaminhar Eu vou defender o destaque Sr. Presidente Então é um a favor e outro contra Para defender o destaque Deputada Renata Sousa Senhoras deputadas Senhores deputados Projeto de lei Que aqui estamos discutindo É fundamental e importante Uma discussão Ainda mais ampliada E complexa Em especial No campo da ciência Em especial No campo De todo o processo De debate Com relação A crise sanitária Que estamos colocados Nós da bancada do pessoal Fizemos um destaque Pela emenda 3 Onde a gente Coloca a obrigação De que trata O artigo Que poderá Ser flexibilizada Pelos poderes Executivo Estadual e Municipal Por ato próprio Em espaços Abertos Sem aglomeração Desde que atingida A cobertura vacinal De 80% Da população Do município Seguindo as orientações Técnicas Dos especialistas Em saúde pública Essa é uma matéria Que veio A debate Aqui na Assembleia Legislativa Sem que nós Pudéssemos Vislumbrar Inclusive As notas técnicas Das autoridades Sanitárias E de saúde pública Me parece Senhor presidente Senhoras deputadas E senhores deputados Muito apressado Retirar as máscaras No momento Em que a gente Não tem Uma cobertura Vacinal A contento A gente sabe Inclusive Já que não Tivemos A oportunidade E o tempo Descrito Pelas necessidades Epidemiológicas No momento A covid Ela é transmitida Principalmente Pelo ar Em ambientes Fechados E com aglomeração Tem alto risco Essa sala Aqui Esse plenário Pode ser um ambiente Muito Muito Responsável Pela contaminação Diante de pessoas Sem máscaras Aqui nesse plenário A vacina Ela é protege Mas não impede A transmissão A covid Pode deixar Serquelas Nos corpos Das pessoas Muitas pessoas Inclusive Que hoje Temos Já que Conseguiram Sobreviver A covid Estão aí Tentando Superar As sequelas Deixadas Novas Variantes Ainda Podem Surgir Então Nesse sentido É fundamental Que a gente Possa Aprovar Essa emenda Pois não É fundamental Que nós Possamos Aprovar Essa emenda Número 3 Proposta Pela nossa Bancada De 80% Da cobertura Vacinal Uma vez Que Temos 52 Municípios No estado Do Rio de Janeiro E nem todos Estão avançados Como o município Do Rio de Janeiro Eu deixo Uma parte Considero Uma parte Para o deputado Bom Tempo Médico Caríssima Deputada Minha colega Renata Souza Sr. Presidente Meus caros Colegas Eu peço Essa parte Porque É mais do que Oportuno Essa emenda Colocando como Um piso Para Essa discussão Da flexibilização Da máscara Os 80% Da população Vacinada Porque esse número É um número Que já está Estabelecido E de alguma forma Existe um consenso Dentro das sociedades Brasileiras De infectologia De terapia intensiva De pneumologia E vai por aí afora O que me assusta É que foi criado Por decreto Pelo atual Governador O comitê Científico De apoio Para políticas Públicas De enfrentamento Ao covid No dia 9 De abril De 2021 E colocou Pessoas De notório Saber Para fazer Essa discussão E apoiar A secretaria De saúde Para tomada De decisão Está aqui o decreto Na minha mão Eu procurei Nobre deputada As atas Desse comitê Científico Que foi criado Para apoiar A secretaria De estado De saúde Nas decisões Em relação A pandemia E eu não achei Uma ata Sequer Publicada Então como Que nós Vamos transferir Agora Essa Responsabilidade Para o governo Do estado Porque afinal De contas Esse comitê Até que prova O contrário Deputado Nunca se reuniu Não deu Nenhuma orientação Científica Para a secretaria De estado De saúde Essa que é A grande verdade Essa que é A grande verdade E também Deputado Vale a pena Ressaltar Que afinal de contas A gente vive Um momento Da pandemia Onde que ainda Existem algumas Inseguranças Em relação A questão Científica Do comportamento Do vírus Por isso Que se faz necessário Que a sociedade Brasileira De infectologia A sociedade De terapia Intensiva De pneumonia De epidemiologia De pediatria Também sejam Ouvidas Para que a gente Possa tomar Uma decisão Baseado realmente Na ciência Eu cansei De ver esse governador Passar por cima Do secretário de saúde Que inclusive Morreu de covid O doutor Chaves Inclusive Naquele momento Ele era contra Flexibilizar A volta À escola E ele Passou por cima Da secretaria de saúde Então Obrigada Nesse sentido Eu quero contribuir Para que a sua Emenda Possa realmente Ser contemplada Obrigado Senhor presidente Muito obrigada Deputado Bom tempo Médico Super importante A sua fala Já que não tivemos A oportunidade De ter De termos Outros pareceres Técnicos Sanitários Da saúde pública Para a gente Vigilumbrar Mas deixo aqui Inclusive Uma fala Da senhora Margarete Dalcomo Da Fiocruz Pneumologista Ela diz Só podemos Considerar A epidemia Controlada Quando tivermos 80% Da população Vacinada O número De internação Hospitalares Muito pequeno E os óbitos Praticamente Perto de zero Essas são As condições Que a Pneumologista Margarete Dalcomo Da Fiocruz Impõe Para que a gente Possa flexibilizar O uso De máscaras Por isso A nossa emenda Número 3 É justamente Para trazer Um critério Objetivo Científico Defendido Pela Fiocruz Para que essa casa Possa vigilumbrar Então eu peço A sensibilidade De todos os deputados E deputadas Que não negaram Em nenhum momento O uso de máscara Para que possa Votar favorável Ao nosso destaque E a nossa emenda Que defende 80% De cobertura vacinal No estado do Rio de Janeiro Muito obrigada Senhor presidente Deputado Márcio Pacheco Para encaminhar O contrário Ao destaque Senhor presidente Não é Eu tenho convicção Senhor presidente Que esta casa Sobretudo Respeita a ciência E vossa excelência Num debate No debate Democrático Acolhe uma emenda Aditiva Que era exatamente Os parâmetros Propostos pela secretaria De saúde Não foi uma invencionista Deputado Dionísio A emenda A emenda aditiva Acolhida Como substitutivo No projeto de autoria Sempre deputada Tânia Os que defendem a ciência Precisam confiar na ciência Então não é a nossa hora Dizer 80% Da população vacinada Até porque Deputado Bom Tempo Eu não sou médico Mas creio ser impossível 80% da população brasileira Visto que as crianças Não são vacinadas O que talvez seria possível Talvez determinar O público-alvo Que está dentro do cadastro E do calendário vacinal Mas o público total Esta emenda Já Pelo seu teor Já está prejudicada É impossível 80% da população Porque Repito Nós não teríamos 80% Dentro Do calendário vacinal Proposto Pelo calendário nacional De vacinação Eu peço o voto contrário Ao destaque Pela ciência Porque quem tem que determinar O quantitativo É a ciência Quem tem que determinar O que deve ser feito E o como deve ser feito É a ciência Então é protegendo a ciência E não colocando Senhor presidente Números Da política Num projeto Que deve ser remitido A ciência Que eu peço O voto contrário Ao destaque Repito A emenda proposta Juntamente com a proposta Não parecendo a CCJ Com a proposta Do deputado André Siliano Defende O momento Da ciência E é nesse sentido Que pedimos O voto contrário Ao destaque Deputado Márcio Só para concluir Dizer que nós estamos avançando Para voltar A normalidade E graças A ciência Graças A vacina Não é isso? Então muitos Muitos deputados Deputados Que fizeram intervenções Que foram no No centro Que a gente está propondo Nós não estamos Não é a política Que vai dizer Quando é a hora De tirar a máscara Quem vai dizer A hora Vai ser a ciência O que nós estamos fazendo É remetendo A Secretaria de Estado Aos técnicos Da Secretaria Que vai Determinar Então Que fique claro Que a gente não está Abulindo a máscara O projeto não propõe Ao contrário Do que fizemos Na 8859 Quando Da exigência Da máscara Volto a dizer Essa casa Foi uma das primeiras Que votou Pela obrigatoriedade Das máscaras E agora Estamos fazendo O contrário Ao invés de abolirmos As máscaras Ao contrário Estamos remetendo Para que a ciência Possa dar A sua palavra Então Estamos remetendo A Secretaria de Estado Os técnicos da Secretaria Que vai determinar Quando Como E de que forma Então Eu vou encerrar Agradeço deputado Marcos Eu vou encerrar apenas dizendo Todos os parâmetros Estabelecidos Na emenda Foram Absolutamente Encaminhados Pela ciência Todos foram encaminhados Pela Secretaria de Estado De Saúde Pela qual Nós precisamos confiar É assim que vamos Nos encaminhar Para nos vermos Livres dessa pandemia Obrigado Presidente Atenção Senhores parlamentares Em votação Destaque Da emenda Número 3 Verificação Senhor Presidente Reprovada Verificação Rejeitada Verificação Rejeitada Verificação De Serafim Para encaminhar Senhor Presidente Estamos em procedimento De votação Votando sim A prova Destaque Votando não Rejeito Destaque Para encaminhar Senhor Presidente Para encaminhar Pela bancada Do PSOL Deputado Flávio Serafim Senhor Presidente Deputados e deputadas Peço atenção O que eu vou Tentar explicar O conteúdo Dessa nossa emenda A gente defende Que municípios E o próprio Estado Tem autonomia Para definir Como manejar A questão Do uso de máscaras A partir De um patamar Mínimo De cobertura Vacinal Da população De 80% Da onde vem Esse patamar Vem da ciência Justamente Tenho aqui Artigos do CDC Artigos internacionais A Renata Citou na fala Dela Os posicionamentos De todos os especialistas Da Fiocruz Foram no sentido De que 65% De cobertura Vacinal É muito pouco Para garantir A imunidade Coletiva 80% É o patamar Que as instituições Científicas No mundo inteiro Têm definido E tem sido necessário Muitas vezes Que a Assembleia Legislativa Que a Justiça Se coloquem Para garantir A prevalência Da ciência Há duas semanas Atrás O município De Duque De Caxias Tinha Menos de 50% De cobertura Vacinal E tentou abolir O uso De máscara O que impediu Que aquilo acontecesse A existência Dessa lei Que fez com que A Justiça Reiterasse Que continuava Sendo obrigatório O uso de máscara Ao aprovarmos Essa lei A não ser Que a Secretaria De Estado De Saúde Fizesse Uma portaria Dizendo Que vai estabelecer Um novo limite Cada município Vai poder estabelecer O fim do uso De máscaras Quando quiser E infelizmente Muitos municípios Não têm observado Aquilo que a ciência Orienta E infelizmente Muitas das vezes O Estado Não tem definido Parâmetros Por exemplo Na própria questão Da educação O Estado Primeiro Definiu um parâmetro Para o funcionamento Das escolas Depois Transferiu Esse parâmetro Para os municípios Fazendo com que Cada município É que definisse Quando uma escola Privada Ia abrir ou não O Estado Não tem cumprido Esse papel O Estado Do Rio de Janeiro De definir Parâmetros gerais Tem delegado Aos municípios A maior parte Das vezes E os municípios Infelizmente Muitos municípios Têm falhado Eu citei o exemplo De Duque de Caxias Que há duas semanas Atrás Com menos de 50% De cobertura vacinal Tentou 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 suspender O uso da máscara Nós estamos Numa região Metropolitana Que tem mais De 12 milhões De habitantes Todos os dias Milhões de habitantes Transitam entre os municípios Se um município Tem uma piora grave Na pandemia Isso pode Se reverter Numa piora No quadro geral Aí senhor presidente Eu concluo O encaminhamento A favor do destaque Apontando Que hoje A máscara Junto com a vacina Estão ajudando muito A melhorar Os índices Dessa pandemia Se a gente tirar a máscara O vírus Voltar a transmitir Mais rapidamente E a gente voltar A ter um crescimento No número de óbitos No número de internações É isso Que pode fazer Com que a gente Tenha que voltar atrás Em medidas de abertura Cinemas Teatros Diversas outras atividades Que estão voltando A ser abertas Graças a vacina E o uso de máscara Podem voltar A ser fechadas Se a gente tiver Uma piora no quadro Que pode comprometer Inclusive Momentos importantes Para a economia Do estado do Rio de Janeiro Como o próprio carnaval Para encaminhar Pelo PSDB Para encaminhar Pelo MDB Senhor presidente Eu não sei Eu posso Eu posso encaminhar Sem máscara Pode ser Não, não Estou falando sério Nenhum problema Senhor presidente Eu não vou entrar No mérito Deputado Serafine Da máscara Propiamente dita Em si Primeiro porque Eu sou advogado E jornalista Não sou Infectologista É virologista Nada disso A prefeitura do Rio de Janeiro Está liberando as máscaras Baseada no comitê científico Da prefeitura do Rio de Janeiro Que é um dos melhores do Brasil Que é composto Pelos melhores nomes Do estado do Rio de Janeiro Da cidade do Rio de Janeiro Em matéria de epidemiologia Virologia Infectologia E o Daniel Soranj Que é o secretário Municipal de Saúde Eu estive com ele No sábado E perguntei exatamente Sobre essa medida Da máscara O Daniel Soranj Secretário Municipal de Saúde Ele disse o seguinte Nós seguimos aqui A orientação Dos Chamados Especialistas Eu não gosto muito Dessa Expressão Mas vamos lá Dos especialistas Da prefeitura Do Rio de Janeiro Que estão recomendando Que se deixe De usar a máscara Em lugares abertos Mantendo Apenas para Transportes Públicos Por outro lado Deputado Serafine Vamos lembrar O que voltou A covid Por exemplo No Reino Unido Eles estão chamando Da quarta onda Porque é uma variante E hoje Tenho notícia Aliás Por acaso Cai para trás Estão vindo aí As variantes Alfa Beta E gama Não me pergunte O que é isso Mas coisa boa Não deve ser E não há Máscara Que segure Isto Escândalo Você sabe O que é escândalo Eu me vacinei Com a Coronavac Duas vezes Dois meses Depois Eu fui fazer O exame Eu não tinha Um anticorpo Sequer no corpo E eles disseram Os laboratórios Que nós seríamos Protegidos Com duas doses Todos nós Fomos enganados E o que está acontecendo Os laboratórios Que estão Trilionários Agora estão empurrando A terceira dose E anotem Vou empurrar A quarta dose A quinta dose Em cima de todos nós E quem está pagando isso São os governos De todo o mundo Vocês acham que isso aqui Vai segurar alguma coisa Para com isso Como é que as pessoas Num shopping center Estão dentro Do shopping center Caminhando pelos corredores Do shopping center E quem está almoçando Ao lado Na mesa Está sem máscara Quer dizer O coronavírus Passa pela mesa Disse o seguinte Não Eu não vou Infectar ali O senhor Atila Que está almoçando Ali Porque ele está almoçando Eu vou respeitar Ele acabar de almoçar Para infectá-lo Para infectá-lo Isso é loucura Isso não tem sentido Isso não tem sentido Como é que você Vai usar máscara No jardim botânico No jardim botânico Na floresta da Tijuca Na floresta da Tijuca Não tem sentido Não tem sentido Então eu acho Que a preocupação Do Serafine Ela Eu respeito muito Serafine Eu respeito Serafine Não, não, não Sou secretário não Respeito o ponto de vista Eu só acho o seguinte Que nós podemos Ficar Restritos Eu acho Elevadores Transporte público Até se saber Que vírus é esse O alcance dele Porque ninguém sabe Só tem chutador Na televisão Eu vejo Reparem os especialistas Todos Fiquem em casa Não foi esse O discurso inicial Todos Recebem do serviço público Todos Na TV Globo Aparecem aqueles especialistas Todos recebem Da UFRJ Da USP Da UFF Claro Fique em casa Vai falar isso Para sua faxineira Vai falar para um mecânico Isso Então nós chegamos A um ponto Que nós estamos perdidos Essa que é a grande verdade Ninguém sabe O que que vem aí A quarta onda Com o Reino Unido Lockdown na Rússia Decretado ontem Lockdown E eles inventaram A Sputnik Ou não é verdade Inventaram a Sputnik Está lá Que eu nem sei Que fim levou isso Senhor presidente Apenas para manifestar O meu voto Evidentemente É pela liberação Parcial da máscara Não estou dizendo Também que vai virar O Barata Boa Não defendo isso Acho que devemos Tomar os cuidados Necessários Etc Mas eu sigo Também O comitê Científico Da Prefeitura Do Rio de Janeiro Que manda Liberar máscaras Em locais abertos Muito obrigado Presidente A presidência Vai conceder O encaminhamento Para quem queira Encaminhar E vou fazer A votação Estamos votando O destaque A matéria principal Já foi aprovada Vai caminhar pelo PSB Pelo PSB Deputado Rubens Bontempo Deputado Rubens Bontempo Eu quero caminhar Pelo PC do B Pelo PC do B Eu já Já tive a oportunidade De fazer Uma explanação Numa parte Na defesa Do destaque Da Deputada Renata Sousa Mas Eu me sinto Com mais de 30 anos De formado Como médico Trabalhando Em clínica médica Em terapia intensiva Lidando diretamente Com Com problema Da covid Assim que chegou No país Isso Eu Me remeto A março De 2020 Quando eu era Diretor técnico Do hospital Unimed Lá em Petrópolis Eu me sinto De alguma forma Responsabilizado Com meu mandato De poder Me posicionar Nós estamos Muito felizes Porque a vacina Funciona Nós Reconhecemos Que é um grande Milagre da ciência Conseguir produzir Vacina Com menos de um ano Da instalação Da pandemia Em todo o planeta Eu não tenho dúvida Nenhuma Que os nossos Cientistas Trabalhavam Pensando Na possibilidade De construir Uma saída Uma vacina Com 3, 4 anos E nós conseguimos Através de uma Colaboração humana De diversos Países De diversas Universidades De diversos Laboratórios Trabalhar Numa parceria Única De todos os Povos E conseguimos Produzir Uma vacina Uma não Várias vacinas Que funcionam Isso realmente É uma alegria Muito grande É uma vitória De toda a humanidade Da ciência E do homem O que eu pondero É que A ciência E a saúde Infelizmente Não foram Levadas A sério Por diversas Autoridades Desse país Inclusive Pelo próprio Presidente da República Que fez questão Inclusive De demitir Todos Os seus Ministros Que estavam À frente Da pasta Do Ministério Da saúde Que defendiam A ciência E a vacina E aí Deu no que Deu Mais de 600 mil Mortes Até agora Segundo lugar Nesse ranking Mundial Que nos envergonha A mesma coisa Aconteceu No governo Do estado Quando o governador Cláudio Castro Passou por cima Da secretaria De estado De saúde Do seu secretário De saúde Doutor Chaves Que morreu Inclusive De covid Para Defender O retorno Às aulas Num momento Crítico Da pandemia Que eu quero dizer Que muitas das vezes Senhor presidente A classe política Atropelou A ciência Atropelou Os cientistas Não levou em consideração Tudo aquilo Que foi dito Mas Cabe a nós Tomarmos Essas decisões Por isso Eu defendo Essa emenda Como uma salvaguarda Importante Para que a gente Possa Garantir Mais uma vez Que a ciência Seja respeitada E que esses Políticos Negacionistas Não façam Uma opressão Em cima Das secretarias De saúde Então senhor presidente Eu Pelo PSB Encaminho Favorável A essa emenda Deputada Enfermeira Regiane Presidente Eu Gostaria De encaminhar Encaminhar Essa emenda Pelo PC do B E defender Todas as razões Que a deputada Renata Souza Trouxe aqui Em relação A nós Atingirmos Um patamar De 85% No mínimo De pessoas Vacinadas Em nosso estado Para poder Para poder Haver a liberação Do uso De máscaras Em locais Abertos Muitos já se Falou aqui A respeito Dessa questão Essa casa Foi palco De diversos Debates A respeito Da pandemia Do covid Alguns Sobre o ponto De vista De manter Uma lógica Favorável Ao governo Outras Contrárias Outras Favorável A saúde E nós Aqui Estamos Mais uma vez No meu Entendimento Botando a carroça Na frente Dos bois Se nós Alguns Meses Atrás Defendemos Que quem Deve Pautar E aprovamos Na casa Que quem Deve Pautar Essa questão Do covid São as autoridades Sanitárias Nós estamos Fazendo uma inversão Aqui dentro Se o secretário Municipal De saúde Já determinou A liberação Em locais Amplos E o secretário Estadual De saúde Também Já liberou E aí eu não sei Se o que é Se o secretário Que é Já liberou Nós estamos Avançando o sinal O governo Pode mandar Aqui para casa Através Dos seus secretários Esse tipo De orientação Senão A gente fica Discutindo No vazio Já Aprovou O projeto Agora estamos Votando A questão De garantir O mínimo O mínimo De segurança Para a sociedade Que é a vacinação Eu sou enfermeira Deputados E passei Anos Da minha vida Trabalhando Tanto na rede Privada De saúde Inclusive Comandando Salas De vacinação Quanto na rede Hospitalar Que já trabalhei Durante anos E a gente sabe O seguinte São 600 Mais de 600 Mil pessoas Que morreram Mas são Milhares Milhões De pessoas Que estão Sofrendo Com a pós Covid Com as sequelas Da Covid Então nós Não podemos Presidente Vacilar Em relação A essa questão Uma das seguranças Que nós temos Que os epidemiologistas Falam É a máscara A máscara É a nossa segurança No momento Nós não sabemos O que que essa doença é Da onde ela veio Quantas variantes Ela tem O que a gente sabe São poucas questões Em relação A essa doença Nós sabemos Que o Rio de Janeiro Foi um dos estados Que menos se vacinou Pega a estatística Eu não estou inventando nada É só pegar a estatística Ainda tem muita gente No estado do Rio de Janeiro Para se vacinar E quando a gente Ainda escuta Um presidente Da república Dizer que a vacina Leva as pessoas A contrair AIDS Aí a gente não dá Para vacilar Com essa doença Nós temos que manter O mínimo Que a gente sabe Que protege A população E acreditar Que se essa emenda Que ora está sendo Destacada Passar Nós vamos garantir O mínimo O mínimo Que está diminuindo Os casos de Covid Que é o mínimo Que é a vacinação Do nosso povo Então O PCdoB Encaminha o voto Favorável A essa emenda Já está lá 46 votos E o voto Do PCdoB É o voto favorável Que só libere Só libere Para retirar as máscaras Mesmo em locais Amplos Mesmo que na praia Mesmo que nos parques Somente Quando atingirmos 80% Da nossa população Vacinada Obrigada A presidência vai Proceder a chamada Chama a atenção Dos seus parlamentares Tem muitos deputados Votando no grupo Temos que votar No sistema Via Remoto Mas no sistema Com a fotografia Deputado Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Deputado André Correia Deputado André Correia Deputado Brasão Deputado Brasão Deputado Bruno Dauaire Deputado Bruno Dauaire Deputado Chiquinho Da Mangueira Deputado Chiquinho Da Mangueira Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Jairo Deputado Fábio Silva Deputado Fábio Silva Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Soares Deputada Franciane Mota Deputada Franciane Mota Deputado Giovanni Ratinho Deputado Giovanni Ratinho Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Jorge Felipe Neto Deputada Lucinha Deputada Lucinha Deputado Marcelo Cabeleireiro Deputado Marcelo Cabeleireiro Deputado Marcelo Dino Deputado Marcelo Dino Deputado Deputado Renato Zaca Deputado Renato Zaca Deputado Rubens Bontempo Tem que votar Por favor Vossa Excelência Encaminhou Mas não votou Deputado Sérgio Fernandes Deputado Sérgio Fernandes Deputado Subtenente Bernardo Deputado Subtenente Bernardo Presidência irá proceder à segunda chamada Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Deputado André Correia Deputado André Correia Deputado Bruno Dauaire Deputado Bruno Dauaire Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Jairo Deputado Fábio Silva Deputado Fábio Silva Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Soares Deputada Franciane Mota Deputada Franciane Mota Estou sendo avisado aqui que há três ou quatro deputados que não estão conseguindo votar pelo sistema eu vou anunciar quando cerrar a votação eu vou anunciar os votos o consignado no diário mas no pleno placar vai ficar o registrado Deputado Giovanni Ratinho Deputado Giovanni Ratinho Deputado Jorge Felipe Neto Felipe Neto Deputado favorável favorável Deputado Alucinha Giovanni Ratinho favorável Deputado nós estamos votando a mensagem a mensagem sim agora agora o destaque não rejeito o destaque nós já votamos o projeto original eu voto sim eu voto sim deputado Giovanni Ratinho não adianta Giovanni vossa excelência eu vou consignar o voto dos deputados que estão votando inclusive no grupo tem três ou quatro deputados já votaram no grupo vossa excelência tem que entrar no sistema e aí votar com a com a fotografia vota sim ou não e o sistema pede a fotografia deputado deputada Lucinha deputada Lucinha deputado Marcelo cabeleireiro deputado Marcelo cabeleireiro deputado Marcelo Dino deputado Marcelo Dino deputado Renato Zaca deputado Renato Zaca deputado subtenente Bernardo deputado subtenente Bernardo tem uma tecla amarela amarela aí no zoom isso eu fiz brasão ok vossa excelência está consignado a Franciane não está conseguindo estou sendo informado aqui votou não no grupo deputado Ratinho congelou sua imagem vossa excelência tem que votar no grupo senão vou consignar o voto só no diário oficial mas Ratinho conseguiu votar ok Fábio Silva então a presidência vai proclamar o resultado votaram 61 senhores parlamentares 48 não 13 sim destaque foi rejeitado e a matéria já foi aprovada vai autógrafo a presidência vai encaminhar um acordo aqui com o plenário nós temos as medalhas dos atletas paraolímpicos são medalhas de autoria coletiva então vou encaminhar no plenário para que a gente possa votar eu vou contar o projeto de resolução número depois vou botar todos para a votação pode ser dessa forma vai abrir com a autoria quem quiser escreveu para declaração de voto por favor presidente então votação em bloco senhores que aprovam para o início estão aprovado então vou cantar cada projeto não vou cantar os autores e após vamos votar em bloco em tramitação ordinária discussão única projeto de resolução 69021 projeto de resolução 691 de 21 projeto de resolução 692 de 21 projeto de resolução 693 de 21 projeto de resolução 694 de 21 projeto de resolução 695 de 21 projeto de resolução 696 de 21 projeto de resolução 697 de 21 projeto de resolução 698 de 21 projeto de resolução 699 de 21, projeto de resolução 700 de 21, projeto de resolução 701 de 21, projeto de resolução 702 de 21, projeto de resolução 703 de 21, projeto de resolução 704 de 21, projeto de resolução 705 de 21, projeto de resolução 706 de 21, projeto de resolução 707 de 21, projeto de resolução 708 de 21, projeto de resolução 709 de 21, projeto Projeto de Resolução 710 de 21, Projeto de Resolução 711 de 21, Projeto de Resolução 712 de 21, Projeto de Resolução 713 de 21, Projeto de Resolução 714 de 21. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação com voto do novo de abstenção do novo. Deputado Alexandre Freitas, abstenção. Então, vamos à declaração. Deputado Rodrigo Amorim, deputada Mônica, deputada Renata, Paul Bel, Vandro, vamos lá. Rodrigo Amorim, Mônica Francisco, Renata, Filipe Paul Bel e Vandro. Deputado Rodrigo, por favor. Declaração aqui embaixo, deputado. Sr. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência pela coerente iniciativa, que, na verdade, só se coaduna com tudo aquilo que a Assembleia Legislativa trabalhou nesse momento de pandemia. É importante, antes de ouvir muita coisa do que ouvi hoje, ressaltar que a Assembleia Legislativa foi o primeiro parlamento do Brasil a adotar o sistema remoto de trabalho. Nós não interrompemos um dia sequer os trabalhos nessa casa. Nós enfrentamos, da mesma sorte que combatemos a pandemia, que aprovamos leis, inclusive com o investimento de recursos financeiros, fruto da economia do nosso duodécimo. Da mesma forma que nós aprovamos inúmeras leis no sentido de colaborar com o enfrentamento, propriamente dito, da pandemia, nós também colaboramos muito com... Deputado Rodrigo, nós vamos abrir a coautoria, tá? Eu já peço de pronto, presidente. Ao final das declarações. Já peço de pronto para a coautoria. Nós também enfrentamos a questão da economia. Muitos daqueles que vociferaram hoje aqui eram adeptos à história de que a economia nós veríamos depois. E está aí o resultado. Agora o discurso é totalmente contraditório. Todo mundo fala e combate e só se preocupa com a questão exclusiva da economia quando, na verdade, não era esse o intuito original. Então, senhor presidente, mais uma vez a extrema politização de um discurso, mais uma vez aqueles que utilizam da tragédia para sobressaírem eleitoralmente, para tentar nos impor as suas próprias pautas, goela abaixo, com muita hipocrisia, que foi o que eu vi hoje nos discursos, a tentativa de barrar o desenvolvimento, a realidade, de barrar a defesa incondicional da liberdade do indivíduo, de utilizar ou não a máscara, de barrar as evidências da ciência que apontam para uma melhora significativa, com todo o respeito às vidas que se perderam nesse processo, mas uma melhora significativa dos quadros da pandemia. O Rio de Janeiro dando um passo, seguindo o exemplo de muitos países do mundo afora, que já liberaram o uso de máscara. A gente precisa fazer o mesmo. Parar de hipocrisia. Eu, deputado Alexandre Freitas, tenho andado em lugares que são redutos desses partidos que aqui defenderam. Inclusive, o mais emblemático, eu vi uma pantomima de muitos deputados aqui fazendo, sem saber do que se tratava, um ato em Santa Tereza, reduto tradicional dessa militância, essa mesma militância que adora utilizar um entorpecentezinho, puxar um baseadinho. Assim como fazem, como também passei, nesse final de semana, em frente, deputado Marcos Miller, a Praça São Salvador, reduto tradicional desse grupo e impressionante a quantidade de pessoas, deputado Valdeque, aglomeradas, sem utilizar máscara. Então, máscara nos outros é refresco, né? Só querem máscara para fazer bravata no microfone da Assembleia Legislativa. Então, vou deixar claro aqui o nosso posicionamento em favor da liberdade individual, em favor do desenvolvimento do Rio de Janeiro, que precisa voltar a um eixo de normalidade. Então, um grande passo, uma decisão em favor da ciência, já vista que as autoridades sanitárias vão definir os critérios para a liberação gradual e as áreas que serão liberadas, e que o Rio de Janeiro possa, enfim, se livrar dessas amarras, do atraso e da hipocrisia de muitos que nós ouvimos falar aqui, e possa efetivamente focar no seu desenvolvimento e que o Rio de Janeiro possa entrar num momento de plenitude novamente e olhar para frente, que é o que nós precisamos fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Para declarar, presidente. Obrigado. Declara. Declaração de voto, deputado Alexandre Freire. Presente. Vai ter uma ordem chamada de mim, Alexandre. Por favor, meu amor, por favor. Para de fular fila. Fular fila? Fular fila. Deputada Mônica Francisco. Boa tarde, meu querido deputado Marcos Miller, Marquinhos, querido. Obrigada, Alexandre. Mas é porque eu esqueci de declarar voto no meu próprio projeto. Então, eu quero falar logo para... Obrigada, meu bem. Ele sempre foi um cavaleiro. Ele é um cavaleiro, é um cavaleiro. Vacilam, mas é legal. Bom, primeiro... Parabenizar a Casa pela aprovação de três projetos. Eu estava discutindo outras questões e não declarei. Primeiro, parabenizar a deputada Dani Monteiro pela aprovação do seu projeto de lei 451A de 2021. para garantir que as manifestações culturais da periferia, da favela, manifestações culturais importantes como o hip-hop, a gente está aqui também batalhando para garantir o dia do charme, porque a gente sabe que essas manifestações, para além de serem manifestações culturais, expressarem a realidade das periferias, da negritude, de maneira geral, elas são geradoras de trabalho e renda. Então, parabenizar aqui, declarando o meu voto, que foi favorável a esse importante projeto que garante e fortalece a visibilidade das expressões das juventudes, e, sobretudo, às juventudes negras. E também agradecer à Casa pela aprovação do projeto de resolução 541 de 2021, que concede o prêmio Dandara, Maria Isabel Monteiro, presidenta do Sindicato das Empregadas Domésticas, aqui no município do Rio de Janeiro. Esse período de pandemia foi um período extremamente doloroso para as trabalhadoras do serviço doméstico. Nós tivemos mais de um milhão e meio de trabalhadoras do serviço doméstico que perderam os seus empregos aqui no Brasil, nesse período de pandemia. Então, a gente precisa dar visibilidade. Quando a gente premia, quando a gente destina uma honraria, a gente quer dar visibilidade para uma expressão, dar visibilidade para um grupo social, para uma luta específica. E, nesse caso da Maria Isabel, que é empregada doméstica, desde 89, hoje presidenta do sindicato, é atriz do Teatro do Oprimido, com as Marias do Brasil. Quer dizer, nesse país onde a gente tem visto uma série de eventos relacionados a trabalho análogo à escravidão, à violência, empregadas que têm sido mantidas em cárcere privado. A gente vem acompanhando uma série de situações a partir da Comissão do Trabalho. Então, dignificar essa categoria que vem sendo tão aviltada nesse período, que vem sofrendo tanto, é uma alegria para nós que essa casa possa garantir que a gente faça essa honraria em nome da Assembleia Legislativa, em nome do nosso mandato, concedendo o prêmio da Andara à Maria Isabel Monteiro. E, por fim, parabenizar a casa pela aprovação do projeto que nós botamos em bloco, que concede honraria aos atletas e às atletas paralímpicos. A gente tem visto o quanto, com todas as questões desafiadoras que o esporte no Brasil é submetido, a falta de equipamento, o acesso, muitos desses atletas e dessas atletas treinando em condições completamente adversas, que essa honraria garanta visibilidade a esses atletas, que nos dão tanta alegria, nos deram... E, já encerrando, presidente Marcos Miller, interinamente aqui, nós tivemos de zero ouro na primeira participação da Delegação Paralímpica Brasileira em grandes eventos, nós passamos de sete medalhas na quarta participação. Em todas as edições seguintes, o Brasil sempre esteve no lugar mais alto do pódio, com os nossos atletas paralímpicos. Nós chegamos em Tóquio com a melhor campanha já vista no Brasil, alcançando a centésima medalha dourada, somando 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes, igualando ao recorde da Rio de 2016, com 72 medalhas e batendo o número de ouros numa só edição. Então, entregar essa honraria realmente é uma necessidade premente nesse momento, para que se tenha, acima de tudo, não só o reconhecimento dessa casa, mas o reconhecimento de toda a sociedade, da importância de que a política pública, que garanta equipamentos, que garanta acesso para que esses atletas continuem nos honrando e sendo dignificados por todo o seu esforço com condições ideais de subsistência, de sobrevivência e de manutenção das suas condições físicas. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Mônica Francisco. Convido agora a fazer outra palavra ao Felipe Pombel. Presidente, viu aquele ditado? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Essa é a verdadeira esquerda. Os mesmos que pregaram fique em casa, use máscara, foram flagrados diversas vezes, Rodrigo Amorim, nas ruas, sem máscara, em confraternizações. Eu mesmo me deparo com muitos que estão na internet pregando fique em casa, use máscara, caminhando na praia, curtindo o boate. É muita hipocrisia. A todo momento politizam a pandemia. A todo momento. A todo momento querem usar da politicagem com esse vírus maldito, presidente. Nós sabemos que máscara, passaporte sanitário, fique em casa, fere o direito individual. eles não querem controlar a doença, eles querem controlar as pessoas, aterrorizando, pregando o terror, o medo. E hoje, nós estamos aí enfrentando uma alta de diversos amigos, colegas, empresários, comerciantes, que por conta desse fique em casa, muitos hoje estão desempregados, as pessoas passando fome, aterrorizaram, para quebrar a economia do nosso país e implicar diretamente no nosso presidente. País esse hoje, que se encontra em quarto lugar no mundo, quarto lugar no mundo, o país que mais vacinou, presidente. Quarto país do mundo que mais vacinou e eles querem continuar controlando. A vida é de cada um, cada um decide o que quer fazer, se eu não quero usar máscara, eu não uso. Ninguém tem que se meter na minha vida, eu sei o que é bom para mim e para a minha família. Quem sabe o que é bom para eles, eles façam o que eles querem fazer. Eles defendem os maconheiros, maconha faz mal, eles fumam maconha, defende os traficantes. E aí, eu não fumo maconha, quem defende os maconheiros? Eu não fumo, minha família não fuma e eles defendem, não querem usar para meios medicinais, problema deles, eu não me minto, agora Rodrigo, não vou deixar vir interferir, intervir na vida do cidadão de bem. Eu fui eleito, chancelado assim como você, Rodrigo Amonir, e estamos aqui desde que nós assumimos o mandato em 2019, mostrando uma resistência. Porque antigamente era fácil vir para cá esbravejar, gritar, o que aquele Marcelo Froxo falava, igual boiado atrás acompanhando ele, mas agora encontraram resistência. E quando tiver Rodrigo Zamorins, Paul Bell, Zalana, Anderson Moraes, vão ter que nos engolir, vão ter que nos engolir, porque nós vamos estar aqui enfrentando de peito aberto, enfrentando de peito aberto. Agora, como disse aqui o deputado Atila Nunes, a voz da experiência, é muito fácil, Rodrigo, pregar o Fica em Casa, Fica em Casa, mas mama nas tetas das universidades, mama nas tetas dessas emissoras que só praticam a imprensa marrom, e o pobre autônomo passando fome. eu sou comerciante, tenho comércio, fiquei um ano quase fechado com o meu comércio, Rodrigo, paguei o salário dos meus 34 funcionários, não mandei ninguém embora, mas sabe por quê? Porque eu tenho empatia, e falta empatia com a esquerda, se colocar no lugar dos outros, é isso que falta, sentir a dor que o outro sente, sentir a fome que o outro sente, porque ficar no microfone esbravejando, na internet, fique em casa, use máscara, passaporte, pelo amor de Deus, história para boi dormir. Então, presidente, quero aqui, além de esbravejar, pedir coautoria do projeto do nosso presidente. Muito obrigado. De nada, obrigado, deputado Felipe Pombel, convido agora a fazer uso da palavra Alexandre Freire, deputado Alexandre Freire. Obrigado, presidente. A verdade é que nessa pandemia, em relação às medidas restritivas, sempre surgiram especialistas e cientistas para questionar a eficiência e a eficácia dessas medidas. Nessa pandemia, a gente chegou ao cúmulo de ver prefeito gastando milhões de reais para lavar calçada. Vimos pessoas chegando paranoicas em casa, tirando a roupa, lavando as compras e hoje a gente sabe que isso é completamente inútil. A verdade é que quando se quer criar uma narrativa, é muito fácil achar um especialista e um cientista para chamar de seu. A preferência é que mama da tinta da universidade pública. Com certeza. Sempre tem um especialista que tem um dinheirinho público ali para dizer aquilo que lhe convém. E, diante das incertezas, só nos restam os princípios, vice-presidente. E é por isso que desde o início dessa pandemia eu defendo fique em casa se quiser, use máscara se quiser, vacine-se se quiser, porque não existe nada mais importante para o indivíduo do que a sua liberdade. E, deputado Vandro, nunca vi Papai Noel, nunca consegui encontrar um Papai Noel, assim como nunca encontrei um deputado de esquerda de máscara no pagode. E a verdade é que essa pandemia mostrou que o vírus que está mais rodando por aí é o vírus do autoritarismo. E, contra esse vírus, só resta a população começar a votar direito. Porque as nossas liberdades, os nossos direitos foram transformados em concessões, em meras concessões, que podem ser revogadas a qualquer tempo pelo burocrata que estiver no poder. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alexandre Freitas. Deputada Renata, parece que ela estava esquecida que o presidente saiu e não deixou a lista dele. Renata, faz o da fala. Parece que ela estava na frente. Qual foi, presidente? Obrigada, senhor presidente. Não, só para a gente declarar o nosso voto contrário ao projeto de lei do presidente da casa que garantiu a flexibilização do uso de máscaras. A gente tem noção do quanto que é importante a utilização de máscara, ainda que nós que estamos acostumados a abraçar as pessoas, estarmos em lugares onde a sociabilidade é fundamental, é característica não só do povo brasileiro como do carioca, da carioca, construir também esses laços de sociabilidade. Ainda que seja muito difícil a utilização de máscara, ainda que seja muito difícil a gente estar separado um do outro, ainda mais diante de tanta dor e tanto tempo que a gente nos encontra, a gente precisa estar com todo o processo de reorganização da nossa sociedade a partir de critérios objetivos e específicos das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde pública, para que a gente possa ter mais segurança em retirar as nossas máscaras. Então, nesse sentido, a gente votou contrário a esse projeto, entendendo, por óbvio, que a gente não tem qualquer forma, inclusive, de mesmo a vacina, senhor presidente, já ficou mais que comprovado, a própria vacina ela não tem a eficácia 100% contra a Covid. Ora, se nada dos elementos que nós temos hoje são 100%, evitem 100% de contágio, a gente precisa mitigar e a mitigação é justamente com a vacina, com a utilização de máscaras. Então, senhor presidente, votamos contrário e sempre voltaremos contrário. Muito obrigada. Obrigada, deputada Renata Souza. Convido agora para fazer declaração de voto o deputado Vandro Família. Senhor presidente, meu companheiro, meu amigo, policial militar, do meu partido Solidariedade, ao qual eu tenho um carinho muito grande e admiração por vossa excelência. Venho aqui encaminhar meu voto e dizer a todos que estão nos ouvindo, essa população. O que foi votado aqui hoje, a não ser que eu esteja entendendo algo diferente? Ninguém está aqui votando para que seja liberado as máscaras no Estado do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, está dando acesso ao que é de César, está dando a autorização ao Poder Executivo, ao qual entende muito mais do assunto, porque está na ponta da lança todos os secretários de saúde, todos os enfermeiros, todos os médicos que trabalharam dia após dia lutando contra o coronavírus, eles sim têm a capacidade de dizer o momento certo que nós devemos tirar as máscaras e aonde devemos tirar nossas máscaras. Então, o que está sendo colocado hoje não é a liberação das máscaras, como algumas pessoas talvez estejam entendendo. então é bom que isso fique bem claro aqui no Parlamento para que as coisas não cheguem para a população da forma como a gente sabe que às vezes chega, de uma forma totalmente incoerente, mentirosa e é o que nós não queremos. Camiei meu voto com certeza a favor do projeto, porque eu entendo que a população já não aguenta mais. A grande verdade, Pobel, é que o pobre hoje, presidente, não tem dinheiro para nada e essa casa aqui é só todos pegarem e lembrar trabalhamos e trabalhamos muito unidos tanto direita quanto esquerda quanto centro nós trabalhamos unidos para que a gente pudesse combater o coronavírus para que a gente pudesse colaborar na batalha contra esse maldito vírus. Nessa casa saiu projetos decentes para a população ao qual foi unânime porque nós entendemos inclusive financeiros um milhão de reais saiu para todos os municípios aqui dentro dessa casa e outros projetos que a gente foi votando que são tantos que a gente for falar Serafim a gente sai daqui de madrugada pesquisas pesquisas foram liberadas a verba em momento nenhum essa casa se omitiu a trabalhar em prol da sociedade mas é bem verdade que hoje como as pessoas gostam de falar de cientistas de pessoas que entendem do assunto eu ouço de pessoas que entendem que essas máscaras finas não prestam para nada que a máscara que a população deveria usar custa mais do que 10 reais e vale apenas por 24 horas presidente e a pergunta é a população do estado do Rio de Janeiro já vinha passando por situações precárias miseráveis dentro da pandemia piorou pós pandemia só Deus sabe a pessoa não tem condições de comprar essas máscaras e se a gente entende que a gente pode dar autorização para que o poder executivo que entende do assunto na área de saúde dizer que a população pode sim andar nos lugares públicos que são ao ar livre e sem transmitir e sem que seja transmitido eu acho que a gente está fazendo a coisa coerente e para finalizar senhor presidente o que mais machuca no ser humano é a demagogia a demagogia é o que mais machuca o ser humano nunca em momento algum as comunidades carentes das favelas do nosso estado do Rio de Janeiro teve condições de andar de máscara e não andaram nós sabemos muito bem que em nenhum momento essas comunidades que são comandadas pelas facções criminosas elas respeitaram a pandemia muito pelo contrário baile funk ao ar livre aos lugares aglomerações de pessoas e a gente não pode hoje viver dentro da demagogia a população já não aguenta mais o povo já não aguenta mais nossos jovens nossas crianças já não aguenta mais o que a gente precisa sim eu sou a favor tá que se invista sim na vacina que se invista sim no progresso da economia porque a população precisa é do pão de cada dia dentro da sua mesa isso sim hoje é o que a população quer comer o pão de cada dia porque até isso foi tirado da nossa população obrigado senhor presidente obrigado deputado vando famílias convido agora para fazer a declaração de voto o nobre deputado Flávio Serafim deputado Marcos Miller eu vim declarar voto mesmo tendo defendido o destaque porque eu acho que alguns pontos dessa discussão precisam ser reforçados o que a gente acabou de votar a gente acabou de votar a flexibilização da lei 8859 2020 o que a lei 8859 dizia que é obrigatório no estado do Rio de Janeiro o uso de máscaras em espaços públicos e em espaços privados de uso coletivo a lei que acabou de ser aprovada transferiu para secretários de saúde de estados e municípios a definição se vai ser obrigatório ou não o uso de máscaras nesses ambientes o que isso quer dizer isso quer dizer que por exemplo se essa lei que acabou de ser votada já estivesse aprovada no dia 6 de outubro quando o município de Duque de Caxias só tinha 46,5% da sua população com as duas doses de vacina ou com a dose única o município de Duque de Caxias poderia ter flexibilizado o uso de máscaras através daquele decreto que o prefeito editou sabe por que não pôde? porque a justiça derrubou aquele decreto com base na lei 8859 hoje a maior parte dos municípios do estado do Rio de Janeiro estão com menos de 60% de cobertura vacinal agora se os secretários de saúde publicarem decreto permitindo a suspensão do uso de máscara todos esses municípios vão poder suspender o uso de máscara ah, mas se a secretaria de saúde publicar um decreto obrigando o uso de máscara esses municípios vão ter que acatar porque o que vale é a regra mais restritiva me mostrem um decreto da secretaria de estado de saúde estabelecendo regras restritivas para qualquer coisa não é à toa que morreu no estado do Rio de Janeiro mais de 67 mil pessoas o estado do Rio de Janeiro praticamente se eximiu da responsabilidade de coordenar ações de combate à pandemia o governador Cláudio Castro praticamente se eximiu não tomou uma atitude ficou na mão dos municípios alguns municípios acertaram mais e erraram menos outros municípios erraram muito e isso agravou cito mais uma vez o exemplo de Duque de Caxias que sobre esse mesmo debate que a gente está fazendo hoje no dia 6 de outubro com 46,5% de cobertura vacinal tentou abrir o município para fazer uso sem máscara da circulação da cidade isso é muito grave isso é muito grave o uso de máscara coíbe a transmissão do vírus porque filtra a nossa respiração não é à toa que médicos no mundo inteiro há décadas usam máscaras ou agora tudo isso que a ciência sempre fez não vale mais nada eu ouvi deputados aqui falarem isso o uso de máscara não vale nada então os médicos usam máscara nas CTIs deputado Valdeque Carneiro por pura estética para ficar parecido com 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 o estilo isso é no mundo inteiro há décadas em todos os lugares se usa máscara para se evitar a transmissão de doenças respiratórias essa é uma doença iminentemente respiratória o uso de máscara inibe a transmissão todos os especialistas estão dizendo que o 80% é quando se consegue alcançar a imunidade coletiva para que flexibilizar para que passar na mão dos municípios se no nosso país o próprio presidente da república a pandemia inteira boicotou o uso de máscara tirou a máscara de uma criança que estava no colo dele fazia questão de se aglomerar sem máscara o tempo inteiro quantos municípios cometeram esses mesmos erros para que flexibilizar eu acho que a Assembleia Legislativa acertou em muitos momentos acertou quando apoiou instituições científicas acertou quando aprovou a lei 8859 nesse momento eu não tenho dúvida a Assembleia Legislativa infelizmente errou e com isso vai abrir espaço para que vários municípios liberem o uso de máscara e a gente espera que isso não se reflita na piora dos índices porque a gente quer que as atividades sejam retomadas a gente quer que a nossa vida volte o máximo possível próximo à normalidade e o uso de máscara nos ajuda com isso a gente espera que os índices não piorem com a volta com a volta das aulas 100% combinada com a flexibilização do uso de máscara porque aí a gente vai ver que novas medidas vão ter que ser tomadas de contenção voltando atrás num processo de melhora que a gente vinha avançando cada vez mais graças à vacina e graças ao uso de máscara e para concluir senhor presidente muitos deputados disseram aqui que a esquerda faz isso faz aquilo eu só falo o seguinte você que está nos assistindo coloca assim no google deputado festa clandestina deputado evento clandestino para ver quais vão ser os deputados que vão aparecer se aglomerando em eventos clandestinos se vão ser os da esquerda ou se vão ser esses que ficam aqui vociferando a anticiência obrigado deputado Flávio Serafim a deputada queria fazer a declaração de voto rapidamente pode ser claro presidente convido agora a fazer a declaração de voto a deputada Adriana Baltazar não, não fazer uma questão de ordem fica à vontade deputado será uma breve questão de ordem presidente eu ouviria tranquilamente a deputada Adriana antes de mim sem nenhum problema mas eu não queria já fiz um debate sobre a vacina hoje aqui já me posicionei claramente contra esse projeto que eu considero inoportuno pelas razões que eu já explicitei aqui mas a questão de ordem que quero fazer e agradeço a vossa excelência é que hoje dia 26 de outubro Marcos eu não queria deixar que ficasse em silêncio o aniversário de Darcy Ribeiro na verdade se fosse vivo Darcy Ribeiro completaria hoje 99 anos e eu entendo que nós estamos dando início hoje ao período de celebração do seu centenário no dia 26 de outubro de 2022 portanto no ano que vem quero cumprimentar especialmente a unidade municipal de educação infantil Darcy Ribeiro ao meio Darcy Ribeiro da rede municipal de Niterói saudar em especial a professora Vanderlete professora Ivanile Flávia que organizaram hoje uma atividade que dá início a celebração do centenário do Darcy Ribeiro naquela escola já que ele é o patrono daquela escola quero lembrar também algumas dimensões Adriana desse personagem tão importante da cultura da educação e da política no Brasil lembrar o Darcy como um grande estudioso das comunidades tradicionais indígenas foi um antropólogo que fez períodos longos de etnografia de imersão no mundo das comunidades indígenas e defendendo seus direitos defendendo suas tradições quero lembrar o Darcy Ribeiro como idealizador de grandes universidades no Brasil como a Universidade de Brasília e a nossa UENSE aqui no Norte do Estado a Universidade Estadual do Norte Fluminense que leva o nome dele quero lembrar o Darcy Ribeiro como um dos grandes personagens um dos grandes protagonistas ao lado de Brizola de uma das principais se não a principal página da história da educação do Rio de Janeiro foi a página de construção dos Centros Integrados de Educação Pública e o CIEPS quero lembrar o Darcy Ribeiro como um grande intérprete do Brasil que antes de morrer deixou para nós o legado importante em seu livro O Povo Brasileiro que restitui as tradições as marcas as características mais profundas da civilização brasileira portanto viva Darcy Ribeiro sua obra seu legado seu pensamento grande gênio brasileiro grande gênio da humanidade obrigado deputado Valdera Carneiro sempre enriquecedor com a sua fala e essa questão de ordem não foi diferente convido agora para fazer a declaração de voto a nova deputada Adriana Baltazar Obrigada presidente na verdade o que a gente votou aqui hoje foi para deixar a cargo da Secretaria de Saúde a possibilidade ou não de do uso de de liberar o uso de máscaras em locais abertos e isso não significa um liberou geral né isso é um primeiro ponto que eu queria abordar e nós só estamos podendo votar isso aqui na casa hoje presidente porque o bom senso prevaleceu é diante do da maior liderança do nosso país votando sempre para no contrário da ciência a ciência prevaleceu e é por isso que hoje nós estamos podendo conseguir flexibilizar a maioria se vacinou o que eu prego presidente é a liberdade com responsabilidade então aqueles né que se sentirem à vontade para usar para sair em lugares públicos abertos sem máscara que o façam aqueles que desconfiarem minimamente de tiverem com algum sintoma do covid-19 que usem suas máscaras e melhor ainda que fiquem em casa então é uma questão de bom senso é uma questão de saber de ter espírito público espírito de viver em sociedade a gente precisa dessa maturidade e a gente precisa deixar a cargo do povo também ter essa maturidade esse era um outro ponto que eu queria abordar e por falar em liberdade aliás por falar em doença foi assim que nós já que a AIDS ficou tão em voga essa semana por conta da infeliz declaração do presidente foi assim que nós conseguimos controlar em muito a proliferação da AIDS com responsabilidade de ambas as partes né no uso por exemplo de preservativos então eu queria também dizer que por falar em liberdade de expressão eu acho que por falar em liberdade eu quero falar da liberdade de expressão e dizer que essa é uma outra responsabilidade da qual a gente tem que respeitar muito os nossos cargos os nossos posicionamentos públicos e políticos temos que honrar com responsabilidade aquilo que falamos tomando muito cuidado com as declarações que a gente dá então eu queria agradecer senhor presidente essa oportunidade e fica aqui então o meu voto obrigado obrigado deputada Adriana Baltazar não tendo mais nenhum deputado para declaração de voto mais nenhum assunto para tratar está encerrada a sessão boa noite a todos Obrigado.